O nome de convidado, o seu próprio nome, para que nós possamos identificar a pessoa e ela tenha acesso à sala virtual. Eu vou cumprir a tarefa de presidir os trabalhos aqui presencialmente. Eu sei que já está combinado entre vocês uma ordem de fala e também um tempo de fala. A gente vai começar pelo Eurico Bittencourt, Maria Lúcia Fatorelli e Júlia Maria Muniz. Cada um deles com sete minutos de fala. Nós vamos ter deputados federais convidados, além dos deputados estaduais. O deputado Betão já está conosco virtualmente. Na sequência, a ASPRA, o Movimento Basta e o Sindhute, três minutos. As centrais sindicais, saudação de três minutos. Entidades de caráter nacional, saudação de três minutos. E no decorrer da audiência, eu vou registrando todas as nossas entidades que estão aqui presentes. Nós temos um limite, pelo menos eu vou ter um limite físico aqui com vocês, até as 16h30, para presidir os trabalhos com vocês. E até porque falas curtas, objetivas, vão nos ajudando na formação de opinião das pessoas. Então, eu queria muito que vocês se auto-organizassem no cumprimento do tempo. Todo mundo aqui, a maioria é dirigente sindical, a gente já sabe dessa nossa dinâmica de trabalho. Eu vou começar. Tem algumas questões para votar antes da gente iniciar a audiência em si. O André e o Betão e eu fazemos quórum. A número regimental com a presença do deputado André Quintão, do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira. Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos da proposta de emenda à Constituição 32 de 2020, reforma administrativa em tramitação no Congresso Nacional para as políticas públicas, o serviço público e os servidores públicos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados relatores. Projetos de lei, 1580, 2298, 2212, 2077 e 2431, deputado André Quintão. Projetos de lei, 1239, 1317 de 2019, 1696, 1499 de 2020 e 2430, de 2021, deputado Betão. Projetos de lei, 1366, 1297, de 2019 e 2396, de 2021, deputado Celinho do Citroxel. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 8041, de 2021, do deputado Elismar Prado, em que requer seja encaminhado ao governador do Estado e a Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, pedido de providências para que sejam cumpridas a resolução normativa da ANEEL, 928, de 26 de março de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica e as promessas do governo do Estado, feitas em 18 de março de 2021, com vistas à suspensão dos cortes de energia elétrica dos usuários que se enquadram na tarifa social, independente se o débito é anterior ou posterior à referida resolução. Em votação, requerimento, como voto, deputado André Quintão. Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidenta. Voto sim. Obrigada, deputado. Como voto, deputado Betão. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos e todas. Voto sim, presidente. Obrigada. Eu voto. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Se a presidência fará a leitura dos requerimentos em bloco e o submeterá à votação em bloco. Caso algum parlamentar não esteja de acordo com a votação em bloco, manifeste-se para que possamos fazer a votação do requerimento em separado. Requerimento de comissão 8.859, de 2021, de autoria do deputado André Quintão. Deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do edital de chamada pública nº 1, de 17 de abril de 2021, do Ministério do Meio Ambiente para a inclusão socioprodutiva e as condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Requerimento de comissão 8.825, de 2021, deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater o desenvolvimento conjunto pelo Estado e pelo município de Sabará de ações de política habitacional que visem o apoio e assistência às famílias de baixa renda naquele município. Requerimento de comissão nº 8.852, de 2021, de autoria do deputado Celinho do Citro Celco, presidente desta comissão. Deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para discutir o acordo firmado entre a Companhia Vale, o Estado de Minas Gerais, a Defensoria e os Ministérios Público Estadual e Federal, mediado pelo Tribunal de Justiça e suas implicações no monitoramento das barragens mineiras, na segurança dos trabalhadores e da população potencialmente impactada, bem como na prevenção de acidentes no setor. São estes os requerimentos. Como vota o deputado André Quintal? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betal? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim, requerimentos aprovados. Passa-se a terceira... Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende esta audiência pública. Esta audiência pública, ela é de autoria dos deputados, de requerimento dos deputados. André Quintal, Beatriz Serqueira, Celinho do Citrocel e professor Cleiton. Eu vou passar as considerações dos deputados, que são autores do requerimento, mas antes, me permitam fazer uma manifestação de pesar pela morte por Covid-19, do nosso repórter cinematográfico Rodrigo Alexandrino. Eu conheci o Rodrigo, deve ter o quê? Uns dez anos? Porque vocês que são repórter cinematográfico são os primeiros, né? Quando nós estávamos em assembleias, aqui na porta, em manifestações, em atividades. E todos vocês, que o público agora não pode ver, mas todos vocês sempre tiveram conosco, da educação, com as professoras, uma relação de muito respeito, de muita gentileza, de muita compreensão com a nossa luta. Então, eu quero dizer que eu senti muito a morte do Rodrigo Alexandrino, dizer que cada pessoa que morre por Covid-19, nós somos responsáveis, enquanto sociedade, porque as pessoas já tinham que ter sido vacinadas e não foram. O Rodrigo era uma pessoa que nos encheia de alegria, uma pessoa que sempre me tratou com muita gentileza e foi essa a minha lembrança, quando eu soube da sua morte, uma morte injusta, como são todas as mortes por Covid-19. Então, quero manifestar o meu pesar e quero dizer à família dele esse meu sentimento de pesar. e dizer a vocês, que são repórteres cinematográficos, o meu reconhecimento pelo trabalho excelente que vocês fazem, embora, na minha opinião, vocês não são tão valorizados quanto deveriam, porque as empresas terceirizadas exploram muito, retiram direitos, não reconhecem vocês como trabalhadores, mas vocês realizam os trabalhos mais importantes da Assembleia. Então, eu quero, eu queria dizer isso, porque acho que quando eu comecei a militar, na coordenação geral do Sindhute, vocês, os fotógrafos, são as repórteres, geralmente mulheres, vocês sempre foram de uma relação de muita gentileza. E é isso que me marca quando eu lembro do Rodrigo, dessa gentileza que fará falta ao mundo, um mundo que está muito feio, muito cinza, e essa gentileza vai fazer falta para a gente. Então, Rodrigo, muito obrigada pelo tempo que você esteve conosco e por você ter colocado tanta gentileza nas nossas vidas. nos fará falta. Então, eu queria deixar esse registro. Eu sei que, como já foi feito um minuto de silêncio para ele, eu queria fazer um minuto de fala, porque eu acho que ele era uma pessoa muito bacana. E meu abraço à família, à esposa dele, e contem comigo naquilo que a família precisar. Queria dizer isso, porque vocês fazem um trabalho essencial e vocês são invisíveis, porque quem está acompanhando a TV está me vendo, não está vendo vocês. Vocês ficam aqui meio invisíveis nesse trabalho, mas vocês são essenciais. Vocês nunca me deixaram aparecer descabelada, nem com a roupa torta, vocês sempre cuidaram, para que que é exatamente essa gentileza. Gentileza que falta ao mundo. Então, eu abraço a toda a família do Rodrigo que é a minha grande insatisfação por pessoas queridas como ele terem nos deixado. Consulto, deputado André, que então se quer fazer uso da palavra antes de nós ouvirmos os nossos convidados. Deputado Betão, quer fazer considerações antes do início de eu escutar os nossos convidados? Durante a audiência, deputada Beatriz. Deputado Célio, não se trouxe a uma boa tarde, presidente da nossa comissão. O senhor quer fazer as suas considerações nesse momento? Presidente, eu prefiro também ouvir alguns dos convidados. Eu creio que a dinâmica que Vossa Excelência vai dar para essa audiência será ouvir parte dos convidados, ouvindo também os outros deputados parlamentares, mas eu fico um pouco mais adiante para que eu possa fazer as minhas considerações acerca do tema da audiência, que é o debate sobre a PEC 32 e solidarizar junto com Vossa Excelência do sentimento pelo falecimento do nosso companheiro e amigo reporta aí da Assembleia. Obrigada, deputado. Professor Clayton quer fazer as suas considerações nesse momento? Presidenta, eu, ao contrário dos meus colegas, está me ouvindo? Sim. Eu gostaria sim de fazer as minhas considerações e até explico o porquê. Nós estamos num momento tão complicado da história desse país, da história desse Estado, que, ao mesmo tempo que está acontecendo essa audiência, que o caro amigo do deputado Sair Lindo se entrou a céu, daqui a pouco a gente vai para uma outra audiência na Comissão de Participação Popular, da qual eu sou vice-presidente, para debater uma das leis mais absurdas dos últimos tempos, que é essa questão da regionalização do Sair Lindo. Então, eu vou estar nas audiências ao mesmo tempo, então, se eu puder, eu gostaria de tecer as minhas considerações iniciais sobre esse momento aqui, esse debate tão importante. Perfeitamente, deputado, pode continuar. Primeiro, minha saudação especial às deputadas aqui presentes, a senhora na presidência hoje, ao presidente dessa comissão, deputado Sair Lindo Sintrocel, deputado Bertão, deputado André Quintão, se tiver mais algum deputado, me informe, por favor, mais também a todos os representantes dos sindicatos, na pessoa do Hugo, do Sinfaz Físico, que eu quero cumprimentar todos os presidentes aqui, presidentes de entidades que representam a categoria dos servidores públicos. Como historiador, não tem como me furtar de lembrar que até 1988, os servidores públicos não se submetiam a regimes e regramentos jurídicos uniformes. Na história do Brasil e na história das Constituições anteriores a 1988, é quando muito os textos dispõem sobre a prisão dos servidores públicos, as hipóteses de perda de cargo, de emprego, estabilidade da função. me recordo, por exemplo, do texto da Constituição de 1946, mas muita gente vai se lembrar aqui que a Constituinte de 1988, ela também serviu para a conquista de direitos, entanto, também para a criação de demandas e lobby de vários grupos ligados à atividade burocrática do Estado, inclusive por parte de alguns sindicatos e por parte de algumas associações de servidores públicos. Mas era um contexto constituinte que buscava recolocar o país nos trilhos do Estado de Direito, de um Estado que tinha os seus poderes limitados pela lei e não ao bel prazer das lideranças políticas. Também se buscava um Estado mais presente com condições de garantir a prestação de serviços públicos. Quando a gente fala isso, é com muita dor no coração, a gente percebe que essa tônica da Constituição de 88 está sendo perdida. Também é bom lembrar que a ideia de democracia, isso pode ser analisado nos anais da Constituinte, com todo respeito àquelas opiniões que são contrárias, foi fruto de uma fusão entre dois paradigmas que, em regra, se excluem. O Estado liberal e o Estado democrático de direito. Esse Estado liberal que hoje está sendo irradiado para o mundo ocidental, que tem a sua raiz fincada na Revolução Francesa, através da lei editada pela melhor sociedade, tem aí a ideia de impor limites de interferência nas relações sociais. do outro lado, também, esse Estado liberal tinha a ideia de trazer liberdade de negociação, de parte da ideia de uma teoria pautada na racionalidade. Uma teoria que acredita de forma inquestionável que todos os homens são iguais e, por tal razão, o Estado tem que tratar todos os homens da mesma forma, desde o simples camponês até o grande empresário. Mas é bom lembrar que, para garantir essa liberdade nas negociações, é necessário a segurança jurídica. E essa segurança jurídica vem por meio da lei. Mas não posso deixar que o rei crie as leis. É preciso que o povo, chamada melhor sociedade, como se diz no direito, escolha quem irá fazer essas leis e que deverá ser cumpridas pelo governo. E, acaso, o governo as descumpra, é preciso ter alguém que não seja o rei para julgar. É por isso aí que um tal de Montesquieu fez a proposta da separação dos poderes. Mas, o que que tem acontecido? Que todos esses poderes veem as pessoas como sendo iguais. iguais. Nesse período e depois da Revolução Industrial, vê-se o cenário, o absurdo cenário da exploração do homem pelo próprio homem em um acúmulo de capital nunca antes visto na história. Quero aqui também lembrar que, ao considerar que todos são iguais, ignora-se que, em alguns casos, o único bem em que a maioria das pessoas tinha era só a força de trabalho. Se nega que não existe negociação entre a corda e o pescoço e ideais socialistas, comunistas, anarquistas, movimentos de greve, revolta de classe trabalhadora que levam a deterioração desse modelo de Estado. Então, eu estou dizendo isso para fazer uma reflexão que é por conta disso que surgem, então, constituições mais extensas como a nossa e o Estado, ele passa a ter a tarefa de equilibrar as relações, interferir diretamente na questão da propriedade, nas relações da sociedade que vão desde a família até as relações de trabalho. O Estado, ele passou a ditar os direitos que irão garantir a felicidade das pessoas e assume, então, uma tarefa prestacional. Passa a ser ele o Estado, o responsável por garantir direitos universais, não apenas no plano formal, mas, acima de tudo, no plano material. É aí, então, que, através desses princípios básicos, basilares da nossa democracia, é que surge o que a gente chama de Estado Social. O grande problema do Estado Social é que, a pretexto de garantir a igualdade material, nós vamos aqui dizer que impõe-se um processo de coletivização forçada e de intensa limitação das liberdades individuais, que, em alguns casos, chegou-se até a deterioração da condição humana. Mas é uma discussão aqui que eu não vou me aprofundar. Quero, aqui, também dizer que esse Estado Democrático de Direito, na visão dos constituintes, acabou sendo um Frankenstein, com ideias de Estado de Direito, de igualdade formal, de liberdade, separação de poderes, também de direito de propriedade, segurança jurídica, direito ao voto, com ideias do Estado Social, direitos fundamentais universais, coletivização, direitos sociais, maior presença do Estado nas relações sociais. Eu acho que é importante trazer um pouco desse histórico, principalmente porque eu sei que o que nós precisamos fazer é levar essa discussão às bases, para não cometermos o mesmo erro que foi cometido com a reforma da Previdência, quando se fez uma discussão muito centrada em determinados nichos, mas se esqueceu de levar essa discussão para aqueles que iam ser mais impactados. Eu quero também dizer aqui que se nós voltarmos um tempo, vamos perceber que no meio de tudo isso existem as reformas tributárias, que sempre foram para aumentar atributos e nunca para diminuí-los, mas também vemos que todas as reformas têm como afetadas a classe média e sobretudo a classe pobre. Dos principais tributos hoje arrecadados no Brasil é o ICMS, que é um imposto que incide sobre o consumo sobretudo das pessoas mais pobres e da classe média. O segundo mais tributo, o segundo maior tributo, melhor dizendo, é justamente o imposto de renda, mas quem mais paga por ele é o servidor público, que tem os descontos mensais no seu contra-cheque. Vou repetir para aqueles que nesse momento têm caído no discurso vazio de que o servidor público é responsável por todos os males do país. Quem mais paga tributo no imposto de renda é o servidor público. descontado direto na fonte. Por isso essa dicotomia entre garantias do Estado de Direito, questão tributária, nos mostra uma falta de planejamento ocorrida lá atrás, fruto dessa negociação, desse lobismo em torno das nossas Constituições, da última inclusive, que tem levado ao aumento galopante das despesas primárias obrigatórias, especialmente as despesas com os servidores, aqueles que estão na categoria dos inativos. E aí, nós temos uma outra discussão que cai exatamente aqui. Exatamente aqui nesse momento, onde a questão é, onde, no meio disso tudo, de discussão tributária, de discussão de Estado de Direito, de garantias fundamentais e individuais, etc., onde estão os empregos e onde estão os investimentos? E aí que está que, mais uma vez, se busca colocar nas costas do servidor público a responsabilidade pela criação de despesas no país, sem que haja uma discussão mais aprofundada sobre quem, de fato, são os verdadeiros beneficiados nesse contexto e quem são os verdadeiros financiadores do Estado ao longo dos anos. E, mais uma vez, aproveitando o contexto de pandemia, posso dizer para vocês que a PEC 32 é uma granada no bolso dos servidores públicos. Mas não é só isso. deputado Selim do Sintrocel, deputada Beatriz Serqueira, além de ser uma granada no bolso dos servidores públicos, eu tenho chamado a PEC 32 de uma bomba atômica na cabeça da sociedade. Por quê? Porque as conquistas dos servidores públicos em 88, elas estão aí para serem implodidas. só que ocorre que nesse jogo de interesses que se constituiu naquelas discussões, algumas classes de servidores, algumas classes de servidores foram vitoriosos e hoje são recebedores dos grandes salários e muitos desses servidores com vencimentos acima do teto constitucional. essas classes de servidores gozam de uma série de garantias que os servidores na sua grande maioria não detêm, como a inavobilidade, ou seja, independência ou garantia funcional e alguns possuem carreiras regidas por leis orgânicas com previsão constitucional de que qualquer interferência caracteriza inclusive crime de responsabilidade. a gente tem que deixar claro que existem sim inúmeras diferenças entre servidores públicos enquanto que uma minoria goza de uma remuneração que os coloca entre os mais bem pagos do mundo a maioria esmagadora representadas nesse espaço pelos sindicatos pelas associações possuem rendimentos que muitas vezes são insuficientes para o mínimo de dignidade e que essa reforma administrativa querem inclusive retirar. Há aqui também um mito que precisa ser desmentido. O Brasil é um dos países com o menor número de servidores públicos entre os países emergentes. São dados da OCDE. Temos 12,5% da população no serviço público enquanto os chamados países desenvolvidos possuem 21%. Ou seja, nós temos não muitos servidores mas um déficit de servidores públicos no país. A PEC 32, pessoal, ela vem acrescentar ideias de princípios de imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, deixa eu ver se eu me lembro das outras aqui, unidade, coordenação, governança público e uma que chama atenção, a subdesiariedade, outra palavra difícil. Mas aqui nós vamos a um pacote de maldades. Primeiro, atualmente a Constituição traz a chamada responsabilidade e objetivo do Estado. Assim, por exemplo, uma pessoa entra com o processo porque caiu um buraco e ele cai nesse buraco na rua, a responsabilidade é do dono da rua que pode ser o município. Mas com o princípio da responsabilidade, pode-se crer que quem irá ser o grande responsável seja o servidor que deixou de tapar o buraco. A pergunta é, mas se não havia material para tapar o buraco? vamos imaginar isso com o enfermeiro com o médico que o paciente falece por falta de uma vaga da professora onde a criança machucou na escola. Assim, ainda, que se mantenha o artigo 37, se quiser me corrigir, se não me engano, parágrafo 6, que trata da responsabilidade e objetivos do Estado, haverá sérios riscos de que, de acordo com a interpretação dos juízes, essa responsabilidade seja direcionada para o servidor pelo exercício da função que já é uma teoria. e aqui não vou entrar nos méritos dos princípios que prevalecem. Agora, o grande problema para os servidores e para a sociedade é o princípio da subsidiariedade, o que nos leva a crer que a atuação administrativa vai ser regida de forma subsidiária, ou seja, irá se transferir para a iniciativa privada os servidores públicos essenciais e a atuação do Estado vai ser subsidiária. Outro problema, você que sonha com o concurso público, atualmente o ingresso no serviço público se dá para o concurso de provas e título e garante-se a estabilidade após três anos de efetivo exercício e aprovação nas avaliações, que são chamadas de avaliações periódicas de desempenho, a partir do qual esse servidor se torna Estado. Agora, se prevê o contrato de experiência do deputado Serinho do Centro Ancial, onde após um ano de aprovação somente será efetivada aqueles mais bem qualificados dentro do número de vagas de edital para os cargos por tempo indeterminado, ou seja, vai acabar a estabilidade, vai acabar as funções de confiança, acumulação também de cargos típicos do Estado e as retiradas de direitos básicas para não me alongar muito, porque não poderemos ter férias superiores a 30 dias, acabam os quinquênios e anuênios, licença de férias prêmios, redução de jornadas sem redução de salário, aposentadoria compulsória punitiva, progressão exclusivamente por tempo de serviço, parcelas indenizatórias não previstas em lei, temos aí, poderia falar de cada um desses aspectos, mas quero deixar também para os meus colegas aqui que vão tratar desse assunto, mas quero aqui terminar as minhas considerações para dizer o que vai acontecer se essa PEC 32 passar. A total precarização do vínculo entre servidores públicos e administração, a opção pelo chamado contrato com a administração por quase determinado, a imputação de responsabilidade subjetiva do Estado aos servidores públicos no lugar da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, terceirização das atividades estatais para iniciativa privada, essa palavra que tanto nos amedrona, diminuição das atividades do Estado especialmente nas áreas que são garantidas pela Constituição como educação e saúde, aumento do controle político sobre os servidores públicos. Isso é muito preocupante. Com esse sistema de avaliação, com chantagem que serão feitas, com analisar desempenhos que não vão trazer clareza nenhuma a serem regulamentadas em cada esfera de poder. O esvaziamento de qualquer tentativa do chamado tratamento isonômico dos servidores, gerando tratamentos em regimes jurídicos diferentes em cada esfera de poder. O serviço público passa a ser a última opção profissional. E eu encerro dizendo o seguinte, com tudo isso, nós precisamos levar aos 853 municípios de Minas Gerais a discussão nas câmaras municipais, porque os servidores municipais não estão por dentro do que vem por aí. E também vou fazer aqui um pedido aos senhores e às senhoras. A gente sabe que todos os sindicatos têm a sua representatividade e sabemos também que às vezes existem algumas pequenas rixas, rivalidades, desentendimento entre os sindicatos. Deixemos tudo isso de lado. É preciso nesse momento união, é preciso nesse momento interação, é preciso nesse momento uma luta integral de todos nós. O que nós não podemos permitir que o Estado democrático de direito seja destruído a partir dessa granada no bolso do servidor e dessa bomba atômica na sociedade brasileira no momento em que os mais pobres, os menos favorecidos nunca antes nessa história do país precisaram tanto dessa figura essencial chamada servidor público. Muito obrigado presidente, desculpa me alongar. Muito obrigada deputado professor Cleito, que é um dos autores do requerimento que deu origem a essa audiência. quero também registrar que está conosco remotamente a deputada Leninha e quero convidar para compor aqui a mesa fisicamente, nós temos uma mesa virtual e a mesa física, deputado federal subdenente Gonzaga que está conosco, seja bem-vindo. Também convidar o presidente do Sindifisco, Marco Antônio Couto dos Santos, que também está conosco a compor a mesa, seja bem-vindo. aqui só podem mais duas pessoas, não é? A gente vai revezando, a gente vai revezando porque tem início de... Por favor, Marco Antônio Bahia, que também participará conosco aqui presencialmente. Eu estava aqui confirmando quantas pessoas podem, pelo distanciamento social, pode vir para cá, que cabe a todos nós aqui nessa mesa. Seja bem-vindo. Nós vamos passar agora para as considerações dos nossos convidados, previamente já combinado com cada um. Convido agora o Eurico Bittencourt, que é professor da Faculdade de Direito da UFMG, para fazer as suas considerações. Ele participa conosco remotamente e fará a sua intervenção por até sete minutos. Eurico, é um prazer tê-lo aqui na Comissão de Trabalho e Previdência. Com você a palavra. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento todas as deputadas e deputados presentes. A pessoa da Sra. Beatriz Serqueira. Cumprimento todas as lideranças sindicais, na pessoa do presidente do Sindicato do Sindifisco de Minas Gerais, Marco Couto. a todas as senhoras e senhores que participam dessa audiência pública. Eu vou fazer algumas considerações gerais sobre a PEC 32. Me atendo ao tempo de sete minutos. Então, vou fazer apenas considerações o mais objetivas possível. Qualquer reforma administrativa, qualquer proposta de reforma administrativa, a meu ver, somente se justifica se tiver como finalidade o aperfeiçoamento da administração pública. Questões meramente fiscais, embora tenham relevância na discussão de qualquer reforma do Estado, dentro das reformas possíveis do Estado, a reforma administrativa, me parece que elas, sem que componham um conjunto de medidas cuja finalidade principal é aperfeiçoar a administração pública, tornar a administração pública mais capaz de produzir bons resultados para os cidadãos, não faz sentido. Portanto, a minha análise em relação à PEC 32 é sob essa perspectiva, sob esse ponto de vista. A PEC 32 é uma proposta de reforma administrativa capaz de gerar aperfeiçoamento da administração pública no Brasil? Minha resposta é claramente negativa. A PEC 32, além de ter uma estrutura formal, além de ser muito mal redigida, com confusão, por exemplo, de conceitos já estabelecidos, já cristalizados no direito administrativo, como os conceitos de cargo e vínculo, uma confusão entre conceitos já estabilizados, ela, em diversos de seus dispositivos, ela traz proposta de novas normas que não só não contribuem para o aperfeiçoamento da administração pública no Brasil, mas, pelo contrário, abrem flancos para um retrocesso profundo no arcabouço normativo da administração pública, não apenas em relação aos servidores públicos, mas em relação à administração pública como um todo, voltando no tempo, por exemplo, em alguns temas que vou enunciar, o primeiro deles é a estabilidade no serviço público, a PEC 32 propõe a criação de duas categorias de servidores públicos, dentre aqueles que nós conhecemos hoje como servidores efetivos, que formam o corpo permanente da administração pública, duas categorias, servidores titulares de cargo exclusivo, típico de Estado e os demais. A estabilidade fica reduzida aos que seriam considerados por lei complementar posterior, servidores ocupantes de cargo típico de Estado e mesmo assim depois de passar por um período de experiência. É preciso ter em vista que a estabilidade não foi inserida na Constituição de 1988 como uma garantia individual ou coletiva dos servidores públicos. A estabilidade é uma garantia do serviço público. A estabilidade é uma garantia de que o serviço público será profissionalizado, de que o serviço público não estará à mercê de interesses subalternos, de interesses individuais, de interesses privados, de interesses políticos que não sejam o interesse público. E, portanto, a estabilidade do serviço público é a garantia, especialmente em um Estado e em uma sociedade como a brasileira, ainda profundamente marcada pelo patrimonialismo, ainda profundamente marcada por um déficit, por uma deficiência de estruturação de instituições verdadeiramente republicanas. Portanto, qualquer ataque, qualquer flexibilização, qualquer tentativa de se retirar dos servidores permanentes do Estado a garantia da estabilidade significa, a meu ver, um retrocesso profundo, não apenas no que se refere aos direitos dos servidores, mas também no que se refere à garantia de uma administração pública verdadeiramente republicana. Portanto, todos esses dispositivos que tratam de período de experiência como etapa de concurso público que tratam da separação de servidores em carreira típica e as demais carreiras e que retiram desses demais servidores a garantia da estabilidade, a meu ver, são um contrassenso ao princípio republicano previsto na Constituição de 1988. Uma outra proposta profundamente negativa é a que trata da criação dos chamados cargos de liderança e assessoramento. Em outras palavras, a substituição do regime dos cargos em comissão e funções de confiança por um regime de chamados cargos de liderança e assessoramento. Qual é o efeito concreto dessa alteração? O efeito é que os cargos em comissão que já tem, já são sujeitos a críticas, muitas vezes pelo seu uso desviado dos interesses públicos, mas que já tem um entendimento, uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal limitadora dos desvios que podem ocorrer no seu exercício, no seu provimento, por exemplo, prevendo a partir da emenda constitucional número 19, que parte dos cargos em comissão devem ser providos por servidores de carreira, por exemplo, prevendo que o percentual aí, não a Constituição, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que deve haver um percentual de cargos em comissão em relação aos cargos efetivos, que seja proporcional, não pode haver mais cargos em comissão do que cargos efetivos, então já há um entendimento, que pode ser aperfeiçoado limitando os desvios do uso dos cargos em comissão. Agora, esse aperfeiçoamento não vem com a PEC 32, pelo contrário, a PEC 32 cria o que ela chama de cargos de liderança e assessoramento para funções estratégicas, gerenciais ou técnicas. Os cargos em comissão são exclusivos para funções de direção, chefia e assessoramento que tem um conteúdo mais específico, mais previsível, mais limitado do que a proposta da PEC 32. Então, em síntese, nessa matéria, a PEC 32 amplia a possibilidade de uso político, político no sentido negativo, de uso em desvio de finalidade de cargos não providos para o concurso público. Portanto, também nesse ponto, a PEC 32 não contribui, pelo contrário, ela se torna um entrave ao aperfeiçoamento da administração pública e ao funcionamento de uma administração pública compatível com o princípio republicano. Por outro lado, há também, entre os diversos dispositivos da PEC, um que prevê a existência de uma lei complementar federal, estabelecendo normas gerais sobre política da função pública, retirando competência que hoje pertence a estados e municípios. Esse dispositivo também pode ter a sua constitucionalidade questionada por ofensa ao princípio federativo. Muito se diz na discussão sobre a reforma administrativa que as suas finalidades seriam entre outras, seriam as de permitir que a administração pública e que o regime dos servidores públicos se adequem às necessidades contemporâneas de mais flexibilidade, às necessidades temporâneas contemporâneas de que os maus servidores possam ser retirados do serviço público, de que os servidores públicos possam ser avaliados e o seu desempenho também seja levado em consideração, por exemplo, na sua remuneração. ocorre que para tudo isso já existem normas, tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. Então, se, por exemplo, o estágio probatório não é bem utilizado para avaliar e para qualificar o servidor público antes que ele se torne estável, isso é uma questão de gestão e não uma questão de reforma da Constituição. não é preciso reformar a Constituição para avaliar o servidor público, não é preciso reformar a Constituição para que o mau servidor, aquele que cometeu irregularidades, faltas funcionais graves, seja submetido à sanção. Tudo isso já acontece na realidade da administração pública. Então, isso torna, a meu ver, mais evidente que a PEC 32 não tem como objetivo o aperfeiçoamento da administração pública. A PEC 32 não tem como objetivo ou se tem, ela não é compatível com esse objetivo. Portanto, lembrando que na última terça-feira ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, retirando dela alguns dispositivos, como, por exemplo, os princípios, os novos princípios que ela acrescentava ao artigo 37, a meu ver, também de forma atécnica e capaz de gerar muita confusão, retirando um dispositivo que permitia ao chefe do Poder Executivo extinguir autarquias, por exemplo, o decreto, também um dispositivo extremamente negativo, retirando um dispositivo que não permitia que os futuros servidores ocupantes de carreira típica de Estado pudessem cumular cargos ou funções desde que houvesse compatibilidade de horários. Então, essas três disposições normativas foram retiradas pela Comissão de Constituição e Justiça, mas prossegue a PEC com diversos dispositivos que, se aprovados da maneira como estão, a meu ver, significarão um grande retrocesso, em primeiro lugar, obviamente, para as carreiras dos servidores públicos efetivos, mas, para além disso, um grande retrocesso para a administração pública brasileira. Será um retorno em vários aspectos à administração pública pré-constituição de 88 e, portanto, a meu ver, é preciso debater e buscar, pelo menos, a retirada desses dispositivos e um aperfeiçoamento dessa proposta para que ela não gere a consolidação de uma administração pública em vários aspectos ou de uma regulação da administração pública em vários aspectos incompatível com o Estado republicano que nós desejamos. Agradeço o convite, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Muito obrigado, boa tarde. Eurico, nós que agradecemos a sua presença e participação. vou começar também a agradecer a participação, na verdade, agradecer as entidades que organizaram junto com os deputados esta audiência pública. Então, quero registrar a presença da Associação e Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, a Dono Montes, cuja presidenta é a Ana Paula. Então, muito obrigada pela presença e participação. Agradecer a presença e participação na organização da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais, ASTENG, representado pelo Carninhos, o Carlos Augusto dos Passos Martins. E agradecer também o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior, o SINDIFES, representado pela Cristina Del Papa. Nós vamos ouvir a saudação agora do deputado Celino Citrossel, que é o presidente desta comissão e que fará uso da palavra. Presidente, eu quero saudar a todos, a todas, cumprimentar os deputados e deputados estaduais que acompanham essa audiência pública. Assim, cumprimento todos os deputados federais também presentes, todos do movimento sindical. Eu quero fazer, presidente, uma consideração até um pouco rápida com relação à proposta do debate da audiência sobre a PEC 32, que desde que tomado conhecimento e até mesmo como presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia, a gente buscou fazer uma leitura, fazer uma análise e de toda forma e de toda maneira que a gente teve a tranquilidade de observar que a PEC, ela não vai não promover nenhuma mudança positiva na máquina pública e também ela não visa de maneira nenhuma melhorar os serviços para a nossa população. Eu digo assim, depois de lido, depois de visto a proposta e discutido com o movimento sindical, a gente observa que ao contrário, ela promove é o desmonte do serviço público no nosso país. Isso a gente pode observar, professor Cleito, com muita, mas com muita tranquilidade. O que o governo Bolsonaro quer é acabar com a obrigação constitucional do Estado de garantir direitos sociais básicos como educação, como saúde, como trabalho, como moradia, como segurança pública, como transporte e outros. E, portanto, eu entendo que esta PEC é totalmente inconstitucional. Ela é nociva, ela é um crime contra servidores e servidores públicos e contra a população brasileira. Nas nossas manifestações, eu sempre tenho dito, a PEC 32 pretende colocar os serviços públicos a serviço do chamado mercado. É mais uma medida ultraliberal que vai promover simplesmente as desigualdades sociais e piorar a qualidade de vida dos brasileiros. A gente fica estarecido, a gente fica preocupado com mais essa medida covarde do governo neoliberal de Bolsonaro, que até hoje não apresentou, desde que chegou à presidência da República, nada que pudesse somar em favor dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos servidores e das servidoras públicas do nosso país. A PEC torna a máquina pública mais ineficiente, ela traz uma coisa racional e com muito controle social. Os serviços públicos, como saúde, como educação, eles deixam de ser obrigação do Estado que passaria de certa forma complementar o que o setor privado não consegue fazer. O que querem é substituir as escolas e os hospitais por empresas privadas, ou seja, como o professor Cleio colocou, eles querem terceirizar. E quando, e com certeza, e quando essas não derem conta, só aí o Estado entra e promove o serviço, ou seja, vai sobrar de novo, Beatriz, para os mais pobres que precisam de mais melhoria de serviço público e não tenha dúvida que isso só vai piorar e nada menos que é isso que essa PEC 32 vai promover. Eu poderia falar desse desmonte que foram colocados aí de perdas de conquista que essa PEC promove, a exemplo eu coloco a perda do regime jurídico único, como o professor Cleio colocou que me antecedeu, os adicionais e as promoções por tempo de serviço, a remuneração por cargo de confiança, as licenças remuneradas para estudo, acompanhamento de parente ou exercício de mandato sindical ou político, a licença prêmio por tempo de serviço, tantas conquistas que o movimento sindical, que as centrais, que as federações conquistaram ao longo do tempo, agora vem a PEC 32 propondo fazer uma verdadeira retirada. Vou usar até de certa forma a expressão do nosso deputado professor Cleio, essa bomba atômica que vem cair sobre a cabeça da nossa sociedade e principalmente sobre a cabeça dos servidores e das servidoras. E por isso, nós não podemos ficar calados. Eu, enquanto deputado estadual, busquei junto com vossa excelência, deputada Beatriz Segueira, junto com o deputado André Quintão, junto com o deputado professor Cleio, promover essa audiência pública justamente para que a gente pudesse mais uma vez debater com todo o segmento sindical, com todas as autoridades que vão se pronunciar, mas certamente de nada de bom tira dessa PEC. E não podemos aceitar isso. São servidores que garantem na ponta os serviços para a população como pensar nos serviços públicos sem servidor. Eu fico perguntando ao deputado André Quintão como é que nós vamos fazer serviço público sem pensar sem ter servidor público. E se eu cúmulo o Brasil, o Estado de Minas e os municípios precisa é de mais servidores que possam atender a população e amparar o nosso povo. O governo federal quer aproveitar essa pandemia para passar a boiada de maldades. A PEC 32 é uma delas. Só há uma maneira de barrar essa aprovação. Mesmo sabendo que ela ontem passou na Comissão de Constituição e Justiça mas que agora vai para a Comissão Especial nós precisamos fazer toda a pressão toda a mobilização direta dos servidores e da população em cima dos parlamentares de todo o país. E aqui até falo agora ao nosso querido deputado Tenente Gonzaga como nós temos aí o nosso deputado Rogério Correia para que a gente possa buscar juntos 53 deputados federais de Minas para dizer não a essa PEC 32 aos nossos três senadores. E para somar a essa pressão eu proponho também que a gente possa realizar nós deputados junto com as câmaras municipais esse debate que está sendo feito na Assembleia Legislativa nessa tarde de hoje porque de nada de bom essa PEC 32 traz para a nosso país e principalmente para os servidores do povo esse desmonte e eu enquanto parlamentar quando tenho origem por ser do movimento sexual quero aqui presidente fazer essas considerações iniciais deixar toda a minha preocupação deixar o nosso mandato à disposição de todos e de todas para que a gente possa somar todas as forças políticas para nós podermos enfrentarmos esse desmonte que é essa PEC 32 então presidente eu peço aqui desculpa eu não quero fazer uma consideração muito longa mas eu sei que tem muitos aí que estão sendo foram convidados e que vão tecer comentários importantes mas nós vamos ficar na escuta nós vamos ficar aqui ouvindo todos e certa forma analisando cada uma das falas para que a gente possa encontrar rumos na luta em defesa dos nossos servidores públicos dos direitos conquistados com muita luta com muita arco agradeço mais uma vez e deixo aqui o meu abraço a todos e desejo um grande sucesso nesta audiência pública nessa tarde de hoje presidente meu muito obrigado obrigada deputado Celinho que preside essa comissão e é um dos autores o requerimento que deu origem a essa nossa audiência nós vamos ouvir agora a nossa convidada Maria Lúcia Fatorelli que é da Auditoria Cidadã da Dívida mas antes Maria Lúcia me permita registrar mais algumas entidades que participaram da organização desta audiência pública me permita cumprimentar a Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal a FETAM através da sua presidenta Elenir de Lima me permita cumprimentar o SIN de Rede que está aqui conosco o Paulo Henrique Santos Fonseca e também fazer o registro do Sindicato dos Servidores de Tributação Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais SIN faz Fisco que se faz presente aqui representado pelo seu presidente grande de liderança Hugo René de Souza Maria Lúcia é um prazer tê-la conosco embora virtualmente sempre uma honra compartilhar espaço de debate com você e com você a palavra para trazer as suas considerações quando for terminando o tempo eu coloco no chat o pedido para a conclusão tá bem? Seja bem-vinda com você a palavra muito grata deputada Beatriz Serqueira em seu nome cumprimento toda a bancada de parlamentares e em nome do meu caro amigo João Domingos da Nova Central quero cumprimentar todos os militantes que estão aqui de todas as entidades da sociedade todos os lutadores e lutadoras eu gostaria de pedir a técnica deputada Beatriz que me autorizasse a compartilhar a tela porque como o tempo é muito curto eu gostaria de mostrar alguns dados e inclusive deixar as telas com os links para que as pessoas possam acessar depois os dados os que me antecederam deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar vamos ver não sei se está indo será que está compartilhando sim está compartilhando que bom então os que me antecederam já falaram das falácias que envolvem essa PEC não é então já não vou repetir essa parte a mim eu busco fazer uma uma contribuição aqui para esse debate buscando derrubar mais uma falácia que vem sendo colocada em relação a PEC 32 que ela viria resolver um problema fiscal do 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 estado de Minas Gerais ou do país não é dependendo da doente federado em debate eu consolidei aí em uma tela a situação financeira de Minas Gerais os aspectos principais para a gente responder a pergunta o problema está nos servidores públicos é na estrutura do estado vejam só os principais itens o estado de Minas tem passado por uma subtração histórica de receitas em primeiro lugar a dívida interna do estado de Minas Gerais refinanciada pela União uma dívida que era lá em 98 10 bilhões mas a ela foram somados quase 5 bilhões de passivos do Benji que foi privatizado da nossa nova nossa caixa que tinha aí da Minas Caixa que tinha em Minas Gerais quase 5 bilhões então um terço dessa dívida não é dívida é passivo de instituições financeiras privatizadas que foram simplesmente transferidos para a dívida pois bem daqueles 14,9 bilhões quase 5 aí já de cara ilegítimos o estado pagou 45,8 bilhões até 2019 já pagou várias vezes e ainda deve 93,7 bilhões olha o esquema envolvido no cálculo dessa dívida pena que não dá tempo de explorar em relação a lei candir que é um absurdo que Minas Gerais é um dos estados mais lesados a perda do estado de Minas Gerais foi de 135 bilhões até 2019 nós temos aí no estado de Minas Gerais uma perda brutal com incentivos fiscais injustificados verdadeiros privilégios aos amigos dos reis e aí em Minas também opera o esquema da securitização de créditos através da empresa MGI participações é uma empresa que faz uma geração ilegal de dívida e desvia recursos arrecadados de contribuintes que sequer alcançam os corpos públicos e toda essa subtração aí tende a se agravar com os impactos da crise fabricada desde 2015 pela política monetária do Banco Central eu deixo telas aí depois da minha apresentação porque eu condensei tudo aí então os links não estão aparecendo mas tem telas depois que vocês podem acessar a crise fabricada pela política monetária do Banco Central desde 2015 derrubou o PIB lá em 15 16 em mais de 7% provocou desemprego brutal e quebrou inúmeras empresas caiu a arrecadação do Estado a situação tende a agravar também por conta do regime de recuperação fiscal que nós da Auditoria Cidadã chamamos de regime de implosão fiscal porque está aí o projeto está aí para ser votado na Assembleia Legislativa de Minas traz mais privilégio para gasto com a dívida mais privatizações para pagar a dívida teto para investimentos e gastos sociais para pagar dívida para sobrar mais para a dívida e ainda prevê a criação de um comitê biônico inconstitucional já tem até ação de inconstitucionalidade a lei Candir houve um acordo rebaixado no Supremo os Estados estão recebendo cerca menos de 10% do que tinham direito mesmo assim parcelado em 18 anos e daqui para frente acaba o fim desse ressarcimento com a emenda 109 um absurdo com as propostas de reforma tributária no Congresso as emendas 45 e 101 prevêem a extinção do ICMS com perda de controle e também esquema de securitização de crédito vejam bem a situação de minas sejamos honestos o problema não está nem nunca esteve nos servidores públicos ou na estrutura do Estado o que está por trás dessa PEC 32 é o interesse do mercado a gênese dessa PEC são dois estudos do Banco Mundial braço do BIS lotados de erro esses estudos falam que o gasto público estaria engessado em categorias como folha de pagamento e previdência mentira eles escondem os dados os gastos com a chamada dívida pública para culpar os servidores públicos e o serviço público o estudo do Banco Mundial erra em relação aos dados do projeto de lei orçamentária para 2021 escondem o gasto com a dívida que é de mais de 2 trilhões na esfera federal mentem que o gasto excessivo em duas décadas estaria com a estrutura do Estado quando na verdade nessas duas décadas de 95 a 2015 que está lá no estudo do Banco Mundial nós produzimos superávit primário e mesmo assim a dívida interna explodiu saltou de 86 bilhões para 4 trilhões o estudo do Banco Mundial cita a crise cita a queda do PIB de 7% em 2015 e 2016 cita a tendência de investimento a zero só que joga a culpa no servidor omite que a crise foi fabricada pelos mecanismos de política monetária do Banco Central política suicida que está enterrando a economia do Brasil mentem ao citar que os servidores públicos no Brasil ganhariam muito usando uma terminologia que nem existe no Brasil de prêmio salarial nem existe isso aqui dados oficiais mostram que a imensa maioria dos servidores públicos em todas as esferas é muito baixo mente também ao dizer que haveria excesso de servidores isso está desmentido com dados da OCDE que já foram citados aqui e também dados do próprio boletim de pessoal do governo federal essa PEC ela cria ali no artigo 37A a possibilidade de compartilhamento de qualquer serviço público com o setor privado então apesar da CCJ ter tirado aqueles princípios do artigo 37 ao manter o 37A está tudo igual gente e mais quem está no serviço público iludido achando que não vai ser atingido como não vai ser atingido se amanhã você pode chegar na sua repartição e ter uma pessoa lá terceirizada para fazer a mesma coisa que você ganhando muito menos sem preparo sem ter sido selecionado treinado para aquilo então o artigo 37A é gravíssimo é aí que está a abertura para privatizar tudo e colocar as carreiras em extinção as chefias poderão ser ocupadas por qualquer pessoa de fora da carreira vamos ter de volta o apadrinhamento e muita corrupção os danos aos servidores são inegáveis com o fim da estabilidade do regime jurídico único das carreiras mas a sociedade é a maior perdedora se essa PEC for aprovada porque estamos diante do risco de fim dos serviços públicos gratuitos e universais insegurança e exclusão social porque a maior parte da população brasileira não tem como pagar por serviços privados isso vai ficar sem as inconstitucionalidades são inúmeras e a CCJ atropelou a Constituição Federal em todos esses itens aí como o professor Eurico já falou não tem motivação para essa PEC não existe motivação e todo ato público tem que ser motivado existe desvio de fidelidade está sendo descumprido o princípio da legalidade violando-se cláusulas pétreas as funções públicas são atribuições do Estado isso está lá na Constituição essa PEC transforma ela acaba com o termo função pública ela apaga o termo função pública da Constituição e usa o termo vínculos ela cria cinco vínculos quatro deles são temporários olha o desmonte olha o desaparelhamento ela ofende o princípio da moralidade pública com o retorno do apadrinhamento rompe com garantias fundamentais de direitos porque ela acaba com a proteção coletiva trazida pelo Estado Democrático de Direito ofende a separação de poderes ela desregulamenta o serviço público extingue o regime jurídico único pregarizando a garantia de não ingerência de interesses privados na administração pública a Auditoria Cidadã enviou interpelação extrajudicial via cartório a todos os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado tanto em relação a PEC 8.6 como a PEC 32 estão na mesma interpelação porque elas têm a mesma natureza é desmonte do Estado para privilegiar o gasto financeiro com a chamada dívida o rombo das contas públicas está nesse sistema da dívida todo ano a maior parte do orçamento é consumida com essa chamada dívida pública e o rombo o déficit está na política monetária do Banco Central conforme links de artigos nossos que vocês podem acessar depois até o Tribunal de Contas da União já afirmou que a dívida não tem servido para investimentos no país espera aí se a dívida não tem servido para investimentos como diz o Tribunal de Contas da União para que ela tem servido tem artigo tem vídeo de audiência pública que vocês podem conferir ela tem servido para alimentar os mecanismos financeiros que usam o sistema da dívida como correia de transmissão de recurso público para o setor privado então o tempo é curto partindo para o encerramento a nossa proposta é de uma auditoria dessa dívida em âmbito federal em âmbito dos estados porque nós temos que exigir auditoria de cada centavo pago com o nosso sacrifício principalmente aí no estado de Minas Gerais que a dívida já foi paga várias vezes conforme dados oficiais só que ela se multiplicou por ela mesma nós estamos diante de um avanço acelerado da pauta do capital num cenário perfeito para eles com a população em pânico diante da pandemia o aprofundamento da crise fabricada por esses mecanismos suicidas e a balbúrdia política com esse governo federal já passou a independência do Banco Central Banco Central independente já aumentou a taxa de juros Selic duas vezes já passou a PEC da chantagem a PEC 186 já é emenda 109 já passou a dolarização e liberdade para operações na Câmara foi aprovado o PL 5387 agora está no Senado e essa semana o Banco Central anunciou um estudo sobre moeda digital para acabar com o dinheiro físico olha as privatizações insanas que estão acontecendo o avanço do esquema fraudulento da securitização de crédito e do regime de implosão fiscal aprovação do orçamento 2021 com amplo privilégio para os gastos com a dívida cortando na educação cortando na saúde acabando com a possibilidade do censo do IBGE agora a PEC 32 olha só a conjuntura e aí vem colocar a culpa no servidor não não podemos admitir isso deixo aqui as propostas Minas Gerais precisa honrar a memória de Tiradentes e tantos outros que tanto lutaram nesse estado por nossa verdadeira independência hoje somos escravos do capital Minas Gerais tem que dar o exemplo tem que se levantar tem que gritar alto alto que está por trás dessa PEC e de todas essas medidas que coloca o povo brasileiro de joelhos numa escassez brutal e nós somos um país riquíssimo isso é inaceitável nós temos que rejeitar essa PEC em 32 precisamos investigar o Banco Central onde está o maior rombo das contas públicas e fazer a Auditoria da Dívida tanto em âmbito federal como dos estados porque é hora de virar esse jogo como a campanha que a Auditoria Cidadã também lançou tem vários vídeos aí por trás desse link eu finalizo aqui para cumprir o tempo convido as pessoas para acessarem as páginas da Auditoria Cidadã e deixo aqui várias telas fonte dos dados dos números que eu apresentei da Lei Candir da Dívida de Minas e de todos os demais aspectos que eu citei aí que colocam o Estado de Minas em alto risco muito grato nós é que agradecemos Maria Lúcia pela sua importante contribuição as apresentações ficam disponíveis como resultado dessa audiência pública antes de passar a palavra convidar e passar a palavra para Júlia Maria Muniz que é presidenta do Conselho Regional de Serviço Social eu quero registrar também a presença e também foi uma das responsáveis pela organização desta audiência o sindicato dos servidores do Instituto da Previdência dos Servidores o SISIPSENG está conosco a combativa Tieta registrar também a presença do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior Andes Nacional está aqui conosco o Antônio Gonçalves Filho e o Sindicato dos Escrivães da Polícia está conosco Bruno Figueiredo Viegas passo para as considerações agora para você que está nos acompanhando nós estamos debatendo a proposta de emenda à Constituição número 32 que está em tramitação no Congresso Nacional e nós estamos então debatendo o seu conteúdo numa audiência pública organizada coletivamente com as entidades sindicais convido a Júlia presidenta do Conselho Regional de Serviço Social para trazer as suas considerações boa tarde gostaria inicialmente de cumprimentar a deputada Beatriz pela condução dessa mesa cumprimentar o deputado estadual André Quintão cumprimentar ao presidente desta comissão deputado Sérgio do Sinto Céu demais deputados aqui presentes também é muito importante manifestar a nossa solidariedade a todas as mortes e aqui prestar nosso luto nossos sentimentos a todas as famílias vitimadas da Covid em especial ao servidor desta casa Rodrigo meus sentimentos a toda a família e dizer que nós vivemos momentos muito difíceis não está fácil para ninguém o que nós estamos vivenciando nesse Brasil momentos em que nós deveríamos estarmos todos alinhados em prol da vacina para todos auxílio emergencial para todos nós vivenciamos a cada dia ataques de todas as formas aos direitos da população ataques ao meio ambiente e ataques e ataques e nós precisamos a cada dia de mais luta e de mais unidade em especial essa situação que eu fui convidada a debater dessa PEC que é um outro absurdo em momentos em que nós devemos fortalecer o Estado em momentos em que nós devemos fortalecer a gestão pública nós estamos assistindo através dessa proposição um desmonte dos serviços públicos uma gestão pública eficiente uma gestão pública que realmente vá de encontro às necessidades da população ela precisa de servidores públicos competentes eficientes que tenham essa possibilidade de capacitação que tenham essa possibilidade de ofertar serviços públicos de qualidade a estabilidade é a garantia da continuidade nós somos políticas de Estado não são políticas de governo os governos passam o Estado fica o servidor ele fica então quando a gente discute diante dessa conjuntura que tem a possibilidade de privatização dos serviços públicos nós bem sabemos o o lucro né a privatização dos serviços públicos ela serve a quem quem visa o lucro não visa a vida das pessoas nós estamos dizendo de uma PEC que vai afetar o serviço público em especial afetará a vida das pessoas a vida das pessoas que dependem do sistema único de assistência social a vida das pessoas que dependem do sistema único de saúde a vida das pessoas que defendem que precisam de uma educação de qualidade quando a gente discute um absurdo de uma PEC dessa que neste momento em que nós precisamos é defender a vida é que nós precisamos de defesa de vacinas é que nós vimos a importância de um sistema público eficiente que tem capilaridade em todos os municípios do Brasil nós iremos fazer o que? Nós temos que defender o óbvio nós temos que defender que uma gestão pública eficiente ela vai promover melhoria para a vida das pessoas nós temos que defender o que está preconizado na Constituição Federal que o Estado é um protetor cabe ao Estado garantir a proteção social as pessoas que mais precisam nós temos que defender que é direito do cidadão ter uma oferta de serviços públicos de qualidade nós precisamos e aí todos os estudos demonstram que o Brasil ele não tem um alto índice de servidor público o Brasil segundo os dados ele tem em torno de 12% de servidores públicos enquanto outros países tem 23% enquanto nós temos aqui por exemplo a Noruega Dinamarca 34% são servidores públicos eu pergunto a cada um de vocês que aqui estão como que nós podemos pensar em reduzir a capacidade de proteção do Estado em acabar com a estabilidade do servidor público em colocar nas costas do servidor público uma responsabilidade que não é nossa nós não somos culpados dessa dívida pelo contrário a cada um que trabalha nos municípios a cada um que está ali no dia a dia atendendo ouvindo identificando demandas trabalhando de uma forma digna trabalhando para ouvir as demandas da população trabalhando para poder ofertar serviços para fortalecer o território um agente comunitário de saúde uma enfermeira que está lá no programa de saúde da família um assistente social que está lá no centro no no CRAS um psicólogo que está lá no CRAS um professor que está lá na sala de aula todos nós mereceríamos é louvores porque nós estamos empenhados e imbuídos de ofertar um serviço público de qualidade se não tivesse o SUS né se não tivesse os servidores públicos do sistema único de saúde nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo como que seria é muito importante a gente pensar que essa proposta né que tende a privatizar o serviço público que tende a não valorizar o servidor público que tende a dificultar a vida do cidadão veja bem o que que acontece hoje no INSS servidores aposentados não ocorreu uma recomposição no seu quadro as pessoas hoje têm dificuldade de acessar o direito que é delas vai lá procurar o benefício auxílio doença vai lá procurar a questão da aposentadoria vai lá acessar o benefício de prestação continuada não é fácil não tá difícil tá difícil por quê? porque não teve uma recomposição porque o servidor público são pessoas que cuidam de pessoas sem pessoas não tem como a gente atender a população então eu fico me perguntando e convidando para uma reflexão que realmente essa proposta de PEC ela vai de encontro ao que esse desgoverno está propondo esse desgoverno quer acabar com o serviço público esse desgoverno quer acabar com a vida das pessoas esse desgoverno não quer um Estado protetor ele quer um Estado que se desobrigue da sua responsabilidade qual é a responsabilidade do Estado? proteger qual é a responsabilidade do Estado? garantir os direitos da população e a garantia dos direitos da população haverá de se dar através de políticas públicas eficazes de políticas públicas com orçamento público e principalmente de políticas públicas com servidores públicos para atender a população então meu tempo já esgotou eu concluo aqui e agradeço a deputada Beatriz e aos demais por essa oportunidade e ficaremos aqui para o debate para a construção das nossas estratégias ao enfrentamento desse absurdo que significa essa PEC nós que agradecemos Júlia a sua participação quero também registrar mais entidades que construíram essa audiência o sindicato dos empregados e empresas de processamento de dados serviços de informática similares os sem dados cuja coordenadora é a nossa querida e combativa Rosane Maria Cordeiro fazer o registro também do sindicato dos fiscais agropecuários e fiscais assistentes agropecuários estaduais a Moisa Medeiros Lasmar presidente da entidade conosco a Maria Rosário Barbato presidenta da PubBH também participando da construção da nossa audiência pública passo agora para as considerações que já está está aqui conosco presencialmente a quem agradeço a gentileza da presença e passo para as considerações do deputado federal subtenente Gonzaga é um prazer tê-lo aqui na comissão na assembleia legislativa com o senhor a palavra presada Beatriz que preside esta comissão de trabalho e previdência social em nome de quem agradeço a comissão pelo convite para estarmos aqui presente cumprimento pela realização desta audiência pública e cumprimento todas as entidades que estão organizando e participando desse esforço eu tenho quantos minutos Beatriz quantos minutos eu terei depois apesar dela ter franqueado a tarde toda mas eu não cometerei essa injustiça com os senhores e senhoras não pretendo ser bem breve até porque sobre os fundamentos falaciosos da PEC os que antecederam já falaram e todos que ainda vão falar nesta audiência vão continuar dissecando as falácias desta PEC mas a Maria Lúcia Fatorelli que esteve conosco na audiência pública na CCJ acho que ela traz para todos nós uma aquilo que a gente mais precisa que é fundamentos para a gente conseguir sustentar com muita convicção que esta PEC está colocada sobre pressupostos falaciosos os representantes do governo especialmente do Ministério da Economia que vem sustentando esta política vem insistindo foi assim também na reforma da Previdência vem insistindo no custo do serviço público dos servidores públicos e do impacto trazendo como principal impacto para o estrangulamento das contas públicas em nenhum momento os representantes do governo nesses debates colocaram o custo da dívida e a Maria Lúcia traz com dados com fontes as fontes são críveis são do Banco Central são do próprio governo e portanto confiáveis e passíveis de serem comparadas e eu não vi ninguém não só agora no debate da PEC 32 mas também no debate da PEC 06 da reforma da Previdência eu não vi ninguém do Estado brasileiro do governo brasileiro nem desse e nem do anterior porque nós enfrentamos a discussão da Previdência também no governo teme é desconstruir estas verdades essas informações e se não faz nenhum esforço desconstruir é porque de fato elas são verdadeiras então os pressupostos principais que foram colocados para justificar a PEC para justificar a reforma administrativa de que são os servidores a causa do desequilíbrio fiscal não é verdadeiro então eles sempre colocam tiram fora o custo da dívida e colocam os servidores diante das demais despesas aí é claro que os servidores vão ter um impacto maior em relação às demais despesas obrigatórias mas quando coloca a dívida a dívida sozinha consome quase 50% do orçamento da União então a Maria Lúcia é sempre uma fonte confiável e muito didática pedagógica para esses nossos debates mas eu sugiro também Beatriz acredito que você já tenha vossa excelência tenha tido acesso que foi uma nota técnica é assinada pelo Vinícius Leopoldino do Amaral que é consultor legislativo e assessor para orçamento do Senado e que ele disseca também o texto da PEC e demonstra a o hall de falácias sobre as quais também estão sustentadas esta PEC eu acho que são duas fontes importantes eu tive o prazer nesses dois meses de acompanhar praticamente todas as manifestações nas audiências públicas na CCJ foram várias e todas muito qualificadas pessoas qualificadas foram lá demonstrar e foi dissecado para todos nós que de fato é falaciosa as razões dessa PEC agora não basta para nós que somos contra a PEC também ficar falando que é falácia 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 nós temos que ter a nossa narrativa convincente nesse momento de pandemia que não pode reunir a gente vai fazendo reuniões remotas mas são muito frios esses debates são muito difíceis a gente fazer um enfrentamento se não podemos reunir mas é o que temos a tentativa de dizer que não podia fazer a reforma na pandemia nós já perdemos ela já foi superada na CCJ então nós temos um grande desafio porque de fato nós estamos diante de uma crise de fato nós temos um nicho muito pequeno mas de salários de fato muito altos quando comparamos com a média do serviço público comparamos com o salário mínimo com a média da remuneração dos trabalhadores brasileiros então nós temos uma dificuldade com essa narrativa porque nós temos nichos de salários realmente comparativamente privilegiados do qual nós nos encontramos os deputados o poder legislativo especialmente os deputados a magistratura então nós temos nichos que efetivamente não nos permite dizer que não há privilégio a ser combatido mas essa PEC atinge isso não esta a redução desse custo desse segmento que é mais privilegiado do ponto de vista da remuneração é só na medida que foi extinguindo essas pessoas pela morte é que vão porque são direito adquiridos porque fora disso a reforma da previdência já resolveu já colocou o teto o único segmento que ficou fora do teto foram os militares no qual eu me incluo o policial militar mas todos os outros segmentos já entraram no teto uma reforma para atingir no médio e longo prazo esses salários altos já foi resolvido com a PEC de forma lamentável inclusive mas foi resolvido com a PEC e essa PEC 32 não alcança essa PEC 32 para além de todas as inconstitucionalidades que foram apontadas ela desmonta o serviço e pode desmontar sim uma política de remuneração mas não é para os mais os mais privilegiados é para a média para a média salarial a média baixa que é uma média baixa a média mais de quase 70% 80% dos servidores públicos não passa de 4 mil reais o salário então é falaciosa também mas de qualquer forma para nós que estamos aqui num ambiente de discutir a PEC não apenas nos seus aspectos de inconstitucionalidade de desmonta do serviço público mas também de pensar uma ação organizada estratégica para poder convencer a sociedade convencer os próprios servidores e convencer os parlamentares que essa PEC não pode ser aprovada acho que também nós precisamos de falar nós temos que nos convencer eu entendo que o conjunto dos servidores públicos a não ser aqueles que estão na militância de organização da classe nos sindicatos associações ainda temos um percentual grande para os quais não caiu a ficha ainda de que de fato há problema na PEC então nós temos que saber conversar inclusive com o nosso segmento e por que que falo isso porque originalmente a PEC ela é só para o servidor público federal então o que nós estamos fazendo aqui no estado discutindo PEC se ela é para o servidor público federal se a narrativa colocada é de que ela é para os futuros servidores como é que nós vamos convencer a nós mesmos a nossa classe os nossos colegas de trabalho de que há um problema nós precisamos dialogar e ainda que o texto diz que é para a união e ressalva algumas categorias e que é para o serviço futuro mas na comissão especial com certeza haverá emenda para incluir tanto os atuais servidores para incluir os militares para incluir todo mundo e incluir os atuais os estaduais e os municipais já há texto para isso já há deputados escolhendo assinatura para incluir os atuais servidores para incluir os servidores de todos os segmentos então não vamos nos iludir de que porque o texto original não tinha na comissão especial não vai entrar ou no plenário não vai entrar o próprio governador Zema já teve agenda em Brasília para pedir para incluir os servidores estaduais então não é uma ilação de quem é contra querendo criar uma cortina de fumaça para falar não é real há propostas já sendo colhidas assinaturas e o governo do estado nosso governador já fez questão de anunciar e se nós prestarmos atenção todas as falas do governador do governador Zema ele fala da reforma administrativa todas ele coloca a reforma administrativa como uma questão central e é tão verdade que já tem a proposta da PEC 57 aqui na assembleia que se aprovar da PEC em Brasília do jeito que ele quer ele nem precisaria de pagar um preço político aqui porque viria de Brasília então é natural que ele vai querer que resolva em Brasília para que ele não tenha um desgaste político aqui porque não tem que enfrentar os servidores aqui na assembleia os deputados aqui então nós não devemos cair nesta narrativa mas nós precisamos de conversar também de ter uma narrativa para esse conjunto de trabalhadores que sequer tem renda que está fora do mercado que está dependendo de de auxílio emergencial e que é uma massa gigantesca infelizmente independente de qualquer análise que possamos fazer do momento político econômico mas é uma realidade então como é que nós vamos dizer nós que no meu caso estou na reserva da polícia militar tem minha postudoria como direito adquirido ou todos os outros que tem que tem estabilidade como é que nós vamos falar para essa população que está dependendo de auxílio emergencial de que a reforma administrativa de fato é algo ruim para o Estado que é ruim para a população então acho que esse é um desafio para todos nós que militamos nessa causa que militamos nas entidades de classe também ter uma ter condições de dizer para esse para essa massa da necessidade de manter o serviço público as políticas públicas dentro do que estabeleceu a constituição de 88 eu não vou é que cair na tentação de falar dos aspectos da PEC porque muitos falarão aqui ainda a Maria Lúcia falou com muita propriedade com toda propriedade mas apenas pontuar um dado que está aqui nesse estudo do consultor do Senado quando ele aponta que só em cargos né porque está mudando a figura do cargo em confiança em comissão e criando uma outra figura que não precisa mais de ter vínculo hoje nós temos duas figuras de cargo em comissão né aqueles que tem o vínculo que é obrigatório ter o vínculo vai só assumir uma função de confiança e aquele que é de livre nomeação que entra e sai a hora que o seu chefe quiser está reduzindo o número desses cargos mas está ampliando aqueles de livre nomeação e que pode inclusive assumir funções técnicas ou seja é aquele gestor que foi eleito ou que não foi eleito mas assumiu um cargo porque o governador o nomeou ele vai chegar numa secretaria vai chegar numa fundação pública vai assumir a secretaria de educação e vai olhar para um lado e para o outro eu queria fazer isso mas esses servidores aqui de carreira eles tem uma lógica eles foram formados na escola X foi formado lá na fundação João Pinheiro na escola de governo tem uma lógica de gestão do estado que não me interessa nesse momento eu vou trazer outro para fazer o serviço dele trazer para a secretaria da fazenda não estou gostando desses servidores eu preciso de outro vou trazer então essa PEC está abrindo espaço para ampliar de acordo com o estudo desse consultor em quase 300 mil novos cargos só na união de pessoas de livre nomeação que poderão inclusive exercer função técnica então nós precisamos de cada dia mais estudar o texto da PEC sim para compreender para termos convencimento de que nós precisamos de derrotá-la e não é derrotar governo essa é uma PEC que dialoga com o estado brasileiro por isso eu achei interessante aqui deputada Beatriz que foram convidados inclusive o chefe de todos os órgãos do TCE do tribunal de justiça de todo mundo porque essa não é uma discussão para ficar apenas numa lógica de sindicalista que passa a vida reivindicando é uma é uma é uma discussão que teve para lógica do funcionamento do estado brasileiro do papel do estado brasileiro porque a gente precisa de evitar que essa PEC seja aprovada para não acontecer aquilo que todos estão dizendo que ela diz que a captura do estado pelo setor privado que é legítimo que tem um papel a cumprir de geração de emprego de geração de riqueza e renda mas que não tem a função da distribuição das políticas públicas que que tem que gerar lucro empresa privada tem que gerar lucro é é a razão da empresa privada o estado não o estado tem que garantir serviço então na medida que nós tiramos esta responsabilidade do estado nós estamos tirando o direito da população em ter o serviço né eu fico pensando aqui e uso sempre essa comparação porque há um sentimento de que não eu vou estar salvo eu sou carreira de estado né eu sou policial militar eu sou fiscal da receita eu sou da AGU eu sou eu sou carreira típica de estado então eu estou preservado pode estar preservado na estabilidade mas não está preservado nos efeitos da PEC inclusive na política remuneratória mas é aquele que não estaria nesse conceito de carreira típica de estado né pegar aqui a professora que é da classe da Beatriz depois de 10 15 anos lá na escola do interior ou daqui numa comunidade ou qualquer lugar que chegou um gestor e vai achar uma razão para tirá-la porque ela não é carreira típica de estado ela não tem essa estabilidade e nós vamos superar vamos criar um mecanismo de avaliação de desempenho aqui que tira ela me interessa tirá-la para colocar outra né então nós temos na constituição os mecanismos daqueles que defendem que o serviço público tem que melhorar eu também acho que tem que melhorar é uma é uma busca permanente por eficiência por eficácia que o serviço público tem que fazer e na minha experiência nós estamos permanentemente num processo de aperfeiçoamento né mas então vamos regulamentar o artigo 41 da constituição ter coragem de enfrentar isso no sentido de estabelecer critérios de avaliação de desempenho não tem problema ninguém de nós nenhum servidor público nem um policial militar está aqui a defender que não se faça nada mas nós estamos com muita convicção defendendo que essa PEC 32 ela não entrega ela não entrega aquilo que o ministério da economia foi lá defender que entrega por isso eu tenho uma posição muito clara de ser contra a PEC votei contra a PEC na CCJ não sei se vou compor a comissão especial porque é outra comissão e o partido que vai indicar e tem um número grande de pessoas qualificadas para fazer essa defesa lá mas se ela passar na comissão especial irá para o plenário e eu tenho convicção que no plenário manterei minha posição né nós temos clareza né falo inclusive para os nossos colegas policiais militares que às vezes se sentem um pouco protegidos pela PEC pelo fato inicialmente a PEC não falar dos militares que inicialmente a PEC não atinge os servidores estaduais não atinge os atuais mas algumas regras que vão ser colocadas vão atingir todo mundo como por exemplo o fim da promoção exclusivamente por tempo de serviço na polícia militar nós temos uma promoção só que é exclusivamente por tempo de serviço que é a promoção do soldado para cabo ela é extremamente importante acontece uma vez só todas as demais temos o critério da meritocracia mas essa nós temos né a questão do quinquênio então política remuneratória não pode e não precisa ser tratada dessa forma na Constituição Federal é uma agressão desnecessária e mais uma vez eu insisto precisamos de cada dia mais nos aprofundar no texto e ter uma narrativa que convença os nossos colegas do próprio serviço público e que nós tenhamos condições de demonstrar para a sociedade que nós estamos estamos a defender um Estado que seja eficiente e eficaz para conduzir as políticas públicas que são fundamentais que é o papel a essência do Estado na sua existência deputada Beatriz muito obrigado obrigado a todos desculpa eu ter prorrogado um pouco o tempo prazer recebê-lo aqui na comissão muito obrigada deputado quero continuar registrando as entidades que construíram essa audiência e as mobilizações aqui na Assembleia então a Associação Nacional dos Empregados da Data Preve está aqui conosco o seu presidente Tadeu Léo Rocha a Federação Brasileira de Sindicato das Carreiras de Administração Tributária da União dos Estados e Distrito Federal Febra Fisco o Nadir Gonçalves Júnior o seu presidente está aqui conosco o SINJUS Sindicato de Servidores da Justiça de Segunda Instância o Wagner de Jesus Ferreira está aqui conosco o SINJUS que é o Sindicato de Servidores do Meio Ambiente a Regina Pimenta também conosco todos na nossa sala virtual aqui participando da audiência pública nesse momento eu passo para as considerações o deputado estadual André Quintão um dos autores do requerimento que deu origem a esta audiência bem boa tarde presidenta Beatriz parabenizá-la pela condição meio dos trabalhos cumprimentar o deputado Selim presidente da comissão deputado professor Cleito deputado federal subtenente Gonzaga e já no início expressar também na mesma linha que a deputada Beatriz fez nossa solidariedade a família do nosso companheiro amigo colega durante tantos anos na Assembleia Rodrigo Alexandrino e também nos disponibilizarmos para que a família precisar nesse momento tão difícil eu fui um dos autores e cumprimentar lógico todos os convidados convidados alguns eu já ouvi desde o início continuarei aqui ouvindo as demais entidades que se pronunciarão e dizer que eu apresentei junto com a Beatriz o Selim professor Cleito no meu caso a pedido desta audiência pela Frente Mineira em defesa do Sistema Único da Assistência Social é uma frente que congrega gestores municipais trabalhadores e trabalhadoras do SUAS usuários das políticas públicas essa frente foi representada já aí na exposição através da Júlia Restore que preside o Conselho Regional de Serviço Social o CRES eu também para ser muito objetivo acho que os convidados e convidadas interiores já relataram e detalharam vários aspectos de inconstitucionalidade de prejuízo para o serviço público de inconsistências de ataques ao Estado Democrático de Direito então não vou aqui ser redundante queria mais fazer primeiro uma análise rápida política e depois uma questão de mobilização primeiro essa proposta de emenda constitucional ela não é uma proposta isolada de um contexto de ataque ao serviço público e de desmonte das políticas públicas e do Estado nós tivemos esse processo fortalecido principalmente com o golpe parlamentar de 2016 quando foi apresentada a proposta de emenda constitucional 241 ela chamada política de fiscal mas na verdade na prática o congelamento novo regime fiscal que na prática foi o congelamento de investimentos públicos por 20 anos ali teve um momento emblemático infelizmente não conseguimos barrá-la e se transformou na emenda constitucional 95 só no campo da assistência social o IPEA calcula que nós perderemos investimentos aí da ordem de mais de 800 bilhões de reais na sequência tivemos a reforma trabalhista então há todo um contexto de desmonte de políticas públicas é uma há um encadeamento de proposições no âmbito do parlamento não só no congresso mas nos estados também no sentido de alterar de desconfigurar a nossa constituição cidadã de 88 que apontou exatamente no fortalecimento do estado de bem-estar social então nós temos que barrar essa estratégia que eu já queria fazer um alerta político porque como nós temos um desgoverno federal ainda mais nesse momento que vai se enfraquecendo ele vai se enfraquecendo do ponto de vista da figura do presidente mas a política ultraliberal está em pleno vapor no congresso nacional então é muito importante que a gente barre esse processo porque como disse a Júlia o desmonte das políticas públicas afeta o servidor servidora e afeta principalmente o usuário aquela pessoa o cidadão que precisa de política pública e muitas vezes na maioria diria das vezes quem mais precisa das políticas públicas são aquelas pessoas que mais precisam que não podem acessar o sistema de saúde privado ou a rede de educação privada ou ter a própria segurança privada pessoal ou no condomínio ou no prédio onde reside então atacar as políticas públicas significa atacar a dignidade humana então é muito importante que a gente barre esse processo principalmente num momento de pandemia temos o desafio de curto prazo que é a vacina que é o atendimento da ponta que é o enfrentamento dessa genocídio que ocorre hoje no Brasil com mais praticamente 450 mil mortes e temos efeitos sociais e econômicos que vão durar anos que vão atravessar gerações então essa é uma contradição gravíssima exatamente no momento que o Brasil vai precisar de um estado fortalecido para a reconstrução econômica social e sanitária do país nós estamos nós não né nós estamos resistindo mas tem gente que quer exatamente agir no sentido contrário de enfraquecer o estado brasileiro em todas as suas dimensões então concluo deputada Beatriz dizendo que essa audiência pública coletiva construída com as entidades é no sentido de desenvolvermos e buscarmos estratégias de pressão sobre aqueles que vão decidir e o deputado federal subtenente Gonzaga já apontou alguns caminhos e acho importante que a gente trate isso como uma prioridade junto com o enfrentamento da pandemia é muito importante nós não conseguimos traduzir para a população os efeitos nefastos da PEC 241 do congelamento que virou a emenda constitucional 95 então nós temos que fazer isso porque se aprovada a PEC 32 nós teremos o enfraquecimento da capacidade do estado de prover direitos sociais ao conjunto da população então parabéns a todas as entidades estamos juntos na luta lembrando que o bloco democracia e luta no ano passado num processo de pressão e negociação conseguiu barrar a proposta de reforma administrativa do governador Zema ele mandou juntos num pacote só a previdência e a reforma administrativa nós seguramos ano passado mas ela está na assembleia continua na assembleia então é importante também esse foco estadual continuarei aqui ouvindo atentamente a todas as entidades restantes muito obrigado obrigado deputado André Quintão registrar mais algumas entidades que construíram coletivamente essa audiência o sindicato dos servidores do DR está aqui o secretário geral José Alberto Coutinho conosco o Sindaleng seu coordenador Linco Alves Miranda também está conosco virtualmente o presidente da confederação dos servidores públicos municipais Ayres Ribeiro conosco também o Sinti Saúde na presença do Renato Barros Pedro Henrique Azevedo representando o presidente do tribunal de contas do estado de Minas Gerais agora convido para a sua saudação Marco Antônio Bahia Silva vice-presidente da associação dos praças policiais e bombeiros militares de Minas Gerais é um prazer tê-lo aqui na nossa audiência com o senhor a palavra para a sua saudação boa tarde a todos em especial nossa deputada Beatriz Serqueira presidente dessa comissão está discutindo um importante debate aqui na assembleia eu não vou muito adentrar no assunto porque nós já temos vários expositores aqui que dissecaram o assunto mas eu quero trazer aqui para os nossos companheiros que a mim me parece que temos nos últimos anos especialmente a partir de 2016 2017 um desmonte da política pública brasileira a começar com a reforma trabalhista que naquele momento em 2017 sobre a argumentação de que iria trazer mais trabalho para o nosso povo brasileiro veio a reforma trabalhista e nada trouxe de novo muito pelo contrário trouxe foi mais desemprego e empobrecimento para a população brasileira então parece que tem realmente um projeto nefasto para todos logo em seguida veio a reforma trabalhista a reforma reforma previdenciária sobre qual argumento o mesmo argumento o argumento de que essa reforma traria a retomada do poder econômico para o país e o que trouxe de novo nada de novo enfim e agora para sepultar de vez veio essa reforma administrativa a PEC 32 olha se nós as nossas associações sindicatos e as nossas federações não mobilizarmos as nossas bases nós vamos se atropelar mais uma vez porque o que se tem nesse momento um desmonte total da política pública brasileira do serviço público que aliás tem que deixar claro nesse país que somente os servidores públicos estão sendo prejudicados nessa PEC 32 e o que que ela traz de novo nada muito pelo contrário ela vai trazer para nós uma insegurança jurídica muito grande uma insegurança para a população brasileira que aliás hoje ele tem um serviço de qualidade no SUS hoje na defesa dessa doença maldita que está aí que é a Covid-19 é o serviço do público que está sustentando esse país em especial nós da segurança pública policial militar corpo de bombeiro saúde só para você ter uma ideia deputada Patrícia Serqueira só no nosso meio policial militar nós já temos aqui em Minas Gerais mais de 250 policiais e bombeiros que morreram em decorrência dessa Covid-19 e nós estamos na rua 24 horas 365 dias por ano defendendo o papel de bem servir a sociedade brasileira mas a gente não pode deixar de trazer a baila nesse momento as nossas bases porque muita gente não está sabendo das principalmente as bases nossas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro a dificuldade que vai ser de agora para frente se a gente tiver essa reforma passando aqui no Brasil porque aqui em Minas Gerais nós temos essa PEC 57 que tem as mesmas características que tem a PEC 32 então nós temos que acordar nossas bases e trazer para o debate para a gente acordar os nossos policiais e bombeiros militares que até então eles acham que essa PEC não vai trazer nenhum prejuízo para a nossa carreira mas o pano de fundo que está aqui na Assembleia é a PEC 57 que acaba com o quinquenho acaba com avaliação desempenho acaba com a possibilidade de auferir ao final da sua carreira as férias prêmio então isso é um risco muito grande que a gente está aqui para alertar e convocar nos próximos dias esse debate a ser feito aqui em Minas Gerais então a gente parabeniza mais uma vez deputado essa iniciativa de pelo menos dar esse recado para Minas Gerais que nós estamos assim muito atento para isso as entidades mas as nossas bases tem que acordar para que a gente não seja atropelado nesse desmonto do serviço público brasileiro muito obrigado e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês obrigada nós que agradecemos quero registrar a presença do sindicato dos servidores de justiça de primeira instância o Sergios Mig que está conosco virtualmente Eduardo Mendonça Couto também do sindicato dos trabalhadores de extensão rural seu diretor geral Fábio Alves de Moraes está conosco a associação das defensoras e dos defensores públicos de Minas Gerais seu presidente Fernando Campelo está conosco entidades que também ajudaram a construir essa audiência pública passa agora para as considerações o deputado federal Rogério Correia que participa conosco virtualmente boa tarde professora deputada Beatriz Serqueira é um prazer que vocês me permitam cumprimentar a todos e todas cumprimentar o deputado André Quintão que também escutei a sua fala parabenizá-lo também pelo trabalho vi que estão presentes também o deputado Betão Celino Citrocel deputada Leninha professor Cleiton em nome deles cumprimentar toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais dizer que foi uma honra ter sido deputado com vocês durante quatro mandatos na Assembleia Legislativa parabenizar a deputada Beatriz pela condição do trabalho deputada André pela proposição da audiência pública Celino pela presidência da comissão todos vocês cumprimentar meu colega também subtenente Gonzaga e parabenizá-lo pela sua presença na comissão de Constituição e Justiça e reação e resistência a essa proposta de emenda constitucional que estamos aqui debatendo e permite também cumprimentar todos os sindicalistas e as sindicalistas presentes a Maria Lúcia Fatorelli que outro dia tivemos também um debate em torno dessa PEC cumprimentar os sindicatos através do Denise do Sindicúti o meu sindicato mas também as centrais sindicais eu vi aí o Jairo da CUT o Zé Gozi da Pública a Valéria da CTB enfim pessoal cumprimentar todos e todas e parabenizados essa proposta de emenda funcional eu diria a vocês que ela precisa ser derrotada e ela pode ser derrotada eu queria passar inicialmente alguns dados nesse sentido a Comissão de Constituição de Justiça fez uma bela de uma resistência em relação a essa emenda constitucional e nós já estamos agora no final do mês de maio sendo que o governo tinha prometido que até junho aprovaria na Câmara no primeiro e segundo turno para remetê-la ao Senado e a aprovação na Comissão de Constituição de Justiça foi apertada o governo teve trinta e nove votos favoráveis mas a oposição ampliou a sua votação e nós tivemos vinte e seis votos depois de muita obstrução e muita resistência e o relator ali teve que mudar alguns pontos um dele a tal subsidiariedade que é o conceito onde eles colocam claramente que o serviço público será subsidiário a iniciativa privada ou seja a iniciativa privada comanda e o Estado aonde não existe iniciativa privada coloca o serviço à disposição da população uma inversão completa daquilo que é a Constituição de oitenta e oito estabeleceu que é a obrigatoriedade do serviço público ser prestado por Estados Municípios e pela União a retirada desse conceito é óbvio que não resolve esta PEC que continua inundada de problemas que vocês estão debatendo mas mostra fraqueza do governo e isso é um ponto que nós precisamos de atentar o relator fez isso e no final reclamou dos vários altidores que estavam na cidade dele e que aquilo estaria lhe prejudicando eleitoralmente eu acho o relator deu um recado aos servidores públicos e aos sindicatos de como agir e ele então retirou esse termo de subsidiariedade pois bem a PEC agora irá para uma comissão especial esta semana eu estou aqui em Brasília fiquei aqui essa semana exatamente para pudéssemos acompanhar a votação na comissão de construção e justiça e a consequência da aprovação dela e os passos seguintes então eu queria passar um informe para vocês nós tivemos ontem uma reunião da coordenação da bancada do PT Partido dos Trabalhadores com o presidente Arthur Lira e depois estivemos com ele também os representantes da comissão mista parlamentar de defesa do serviço público que eu sou um dos coordenadores junto com a deputada Alice Portugal deputado Marcelo Freixo deputado Israel que é aqui de Brasília estivemos com o presidente para ver como que vai ser o trâmite da comissão especial então eu peço atenção de vocês para isso ele nos garantiu que não fará a leitura do requerimento de instalação da comissão especial na semana que vem e portanto nós ganharemos a semana que vem que é feriado tem feriado e que seria feita a leitura desse requerimento na semana seguinte portanto a semana do dia 8 a partir daí os partidos vão fazer a indicação dos membros desta comissão especial que é que vai discutir o mérito desta proposta de emenda constitucional enfim nós ganhamos pelo menos até meados do mês de junho para que a comissão especial eleja presidente relatou e comece a funcionar então esta hipótese de aprovação durante o mês de junho nós podemos considerar descartada o governo não conseguiu esse intento e esta proposta de emenda constitucional será apreciada discutida e debatida no segundo semestre então o governo tem pressa mas a nossa resistência e olha foi fundamental a ação dos sindicatos nesse processo ainda foi pouco tem que aumentar a pressão mas demonstra que é possível reagir então nós ganhamos um tempo para que essa reação e essa pressão ela aumente a apreciação ficará na comissão especial no segundo semestre caso aprovado na comissão especial ela tem que ir ao plenário com dois turnos faço aqui um parêntese precisa do plenário aprovação para mudança da constituição de três quintos sessenta por cento dos deputados do seu corpo conjunto de deputados na comissão constituição e justiça eles esperavam aprovação de balaiada e tiveram exatamente os três quintos numa comissão onde as cartas já são marcadas com certeza se tivesse que votar hoje no plenário a base do governo não conseguiria esses três quintos nas condições que está essa PEC e olha que a nossa pressão pode aumentar muito então eu digo isso não é cantando vitória mas mostrando que é possível que a gente obtenha essa vitória e é necessária e caso eles aprovam também na Câmara de Deputados e Deputadas no segundo semestre esta PEC tem que ir para o Senado e lá também precisam dois terços então há um caminho muito grande a ser percorrido o quadro em que isso se dá aqui na Câmara vocês têm assistido aí a derrota dos trabalhadores e trabalhadoras em vários projetos não vou me estender mas quero citar alguns desde a eleição do presidente Arthur Lira que foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o presidente da Câmara que nós acumulamos derrotas e é importante passar esse quadro por exemplo foi aprovada aqui a autonomia do Banco Central significa Maria Lúcia Fatorelli está aí sabe disso muito bem colocar à disposição dos banqueiros do capital financeiro a nossa economia ou pelo menos uma parte dela para o capital financeiro internacional tomar conta imagina a autonomia do Banco Central o banqueiro tem autonomia para ditar muitas das normas da economia brasileira isso foi aprovado depois de 40 anos que se tentava fazer isso na Câmara no Senado e não se conseguia depois tivemos a aprovação da PEC 186 você se lembra essa PEC 186 é a tal do ajuste fiscal que eles tentaram dar uma roupagem de auxílio emergencial mas na verdade foi um ajuste fiscal porque o auxílio emergencial foi uma bagatela de 44 bilhões isso é muito pouco ano passado que a pandemia estava inclusive menor do que agora o investimento que o Estado teve que fazer o auxílio emergencial foi de 380 bilhões só do auxílio emergencial esse ano nesta PEC de ajuste fiscal eles disponibilizaram apenas 44 bilhões o que não é nada para fortalecer a economia e muito menos para matar a fome do povo com 250 reais durante apenas 4 meses então a política de arrocho continuou e a PEC 186 foi a PEC que fez o ajuste fiscal duríssimo inclusive contra servidores públicos com congelamento de salários e outras coisas aprovaram agora aqui na Câmara também contra o nosso voto a privatização da Eletrobras que agora está no Senado mas imagina privatizar por medida provisória sem um debate amplo na sociedade uma empresa estratégica como a Eletrobras o que inclui firmas para Minas Gerais foi aprovado na Câmara para agilizar isso fizeram uma reforma no regimento interno deputada Beatriz Cirqueira que está aí na Assembleia sabe a importância André Quintão que é o líder do nosso bloco e da oposição que é a importância que tem um regimento que garanta a oposição as condições do debate aqui o regimento interno reduziu a possibilidade da oposição discutir debater e fazer a sua obstrução democrática e agora mais recentemente o licenciamento ambiental fluido possibilitando inclusive a mineradoras e ao agronegócio fazer autolicenciamento pessoal até isso conseguiram aprovar aqui na Câmara e deputada Beatriz você que é presidenta da comissão de educação e professora o serviço essencial que eles deram este título a educação para que trabalhadores e trabalhadoras fossem obrigados a voltar à escola sem vacina e sem segurança que está parado no Senado mas foi aprovado na Câmara isso é para dar a vocês a dimensão dessa unidade que está tendo na Câmara entre o chamado Centrão que são partidos de viés mais conservadores ligados ao governo do presidente Jair Bolsonaro com o tal mercado e também através deste desta unidade entre governo Bolsonaro mercado e os deputados do Centrão mas este é um quadro que eu diria que tem que ser e poderá ser passageiro bem porque a crise no governo também é muito grande a comissão parlamentar de inquérito no Senado está corretamente demonstrando que o governo Bolsonaro é responsável por muito do genocídio que está acontecendo muitas mortes esta CPI hoje mesmo escutou o diretor do estudo do Tantan dizendo que ofereceu vacina e que o governo não quis que poderia estar produzindo os insumos que vem da China e o governo não quis e isso demonstra portanto fraqueza de um governo que vai perdendo popularidade exatamente pela sua inconsequência nos atos nesse momento tão difícil da vida do povo brasileiro mas para além da pandemia e do genocídio a crise na economia é muito profunda hoje vocês viram também o retrato do Brasil que foi revelado pela última pesquisa sobre trabalho e emprego nós vivemos uma crise econômica e social tão profunda que batemos o recorde de desemprego em toda a história do Brasil são 14,5 milhões 14,5% que dá quase 15 milhões de desempregados no Brasil fora aqueles que da classe D e E não sabem se no dia seguinte vão comer que é 40% destes mais pobres no Brasil André Quintão que é da área da assistência social sabe disso o Brasil passa fome as pessoas estão sofrendo então esse é o retrato do governo que nós temos e da popularidade embaixo isso significa portanto que é possível também que a gente coloque para a população o que é esta emenda constitucional e possamos acumular força para derrotar essa emenda com sono isso precisa de mobilização e precisa de unidade mobilização vocês sabem fazer muito bem mas eu gostaria de ler isso e cada município de Minas Gerais tem que estar atento a perda que terão não apenas os servidores públicos mas a perda geral que tem aqueles que precisam do serviço público a unidade é um recado aos servidores nós não podemos nos desunir nesta hora nós não podemos entrar na comissão especial aqui com cada um com a sua emenda cada um tentando salvar uma parte dos servidores públicos se nós entrarmos nisso vamos enfraquecer enfraquecer unidade é necessário unidade para derrotar o conjunto dessa emenda constitucional quero por fim dizer que esta PEC eu já escutei aqui muito do que foi dito em relação a ela mas é preciso frisar pelo menos um ponto essa PEC é a PEC da privatização do serviço público o relator retirou a palavra o conceito de subsidiariedade como coloquei para vocês mas ele deixou o artigo 37-A que é a alma dessa emenda constitucional esse artigo 37-A permite que estados municípios e união eu vi ali a fala do nosso querido subtenente Gonzaga queria chamar a atenção dos servidores estaduais e municipais desse artigo 37-A dentre outros que coloca também desde já em risco os direitos dos servidores públicos em geral também os estaduais e municipais onde permite que estados e municípios também assim como união façam contratos de cooperação com empresas privadas isso que o Zema tem dito que quer fazer ali com escolas e não apenas para aquelas que são OSCIPs ou que não tem fins lucrativos abre-se para todos significa estados municípios e união podendo colocar recursos para emprego privado fazer a prestação do serviço público e diz que isso será regulamentado em lei ordinária posteriormente o que significa que poderão inclusive passar a fazer cobranças de mensalidades em escolas de plano de saúde e assim por diante então ela é a PEC da privatização do serviço público e mexe na estabilidade do servidor no fim do concurso na carreira para os servidores atuais que eles dizem que não estão mexendo tem a avaliação de desempenho para efeito de demissão em massa exatamente isto que o item que mexe na avaliação de desempenho se propõe vocês já viram um vídeo do presidente Jair Bolsonaro onde numa rede de TV ele fala claramente se o prefeito quiser depois dessa PEC demitir servidores ou o governador ele poderá fazê-lo contrata depois quem ele quiser em outras condições ora vai fazer isso claro para futuros servidores porque não pode substituir de imediato os que estão agora e fazer esse tipo de contratação o que diz a Constituição mas pode demití-los através de avaliação de desempenho que não será mais para ascensão na carreira mas com intuito de demissão em massa isso vale evidentemente para os atuais servidores então esses contratos temporários tudo isso coloca essa emenda constitucional como uma emenda extremamente perigosa não só para os servidores mas atinge todo o serviço público então eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa por estar fazendo esse debate a gente da frente mista em serviço público estamos solicitando que isso seja feito em todo o Brasil e que a partir daí vocês deputados estaduais os sindicatos centrais sindicais planejem isso para cada município é ali que o deputado federal vai sentir se existe pressão ou não termino dizendo que aquela emenda constitucional sobre a reforma da previdência do governo Temer eu era deputado estadual e vi que aquela emenda seria derrotada exatamente pela mobilização dos municípios eu estava lá em Minas Novas os deputados estaduais claro conhece bem lá no Jequitinhonha e vi uma passeata ocorrendo de servidores vindo para a Câmara Municipal com uma baixa assinada onde eles pediam a cada vereador que se comprometesse a não apoiar nenhum deputado federal que votasse a favor da reforma da previdência do governo Temer aqui o termo efeito devastador fica a sugestão também os vereadores para que se comprometa a não apoiar nenhum deputado ou deputada federal que vote pelo desmanche do serviço público no Brasil isso é ruim exatamente não apenas para os servidores mas para o nosso povo então parabéns a Assembleia Legislativa parabéns Beatriz Siqueira um grande abraço para vocês amanhã estou em Minas Gerais novamente com vocês na luta sempre na luta um grande abraço muito obrigada deputado Rogério Correia pela presença participação pelo trabalho realizado em defesa dos serviços públicos assim como subtenente Gonzaga aí na Câmara dos Deputados é um trabalho fundamental quero registrar mais entidades que construíram essa audiência a representação dos empregados no Conselho de Administração do Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO Marco Aurélio está conosco também registrar a presença de mais entidades conosco FESERP Cosme Nogueira que está aqui conosco também participando Sindipúblicos o Geraldo Antônio Henrique da Conceição que é coordenador político da entidade o Sindicato dos Servidores Empregados Públicos de Belo Horizonte Sindibel através do seu presidente Israel Moura também o presidente da Federação dos Servidores Municipais de Minas Gerais Eli Ayres da Silva nós vamos ouvir as considerações agora do nosso convidado que está presencialmente conosco Marcos Couto presidente do Sindifisco e na sequência nós vamos ouvir o deputado estadual Betão Boa tarde a todos agradeço a Assembleia pela oportunidade boa tarde a todos agradeço a Assembleia pela oportunidade cumprimento a deputada Beatriz Serqueira em nome dela todos os deputados que estão aí online cumprimento aí o colega sindicalista Eduardo Maia do Sindicemp em nome dele todos os outros demais sindicalistas que estão nos acompanhando de forma virtual combinado aqui eu estou falando o nome do Sindifisco da Fena Fisco das entidades representativas da Secretaria da Fazenda e também do Movimento Basta achei muito interessante as falas que me precederam sempre muito difícil falar depois da Maria Fattorelli e o subtenente Gonzaga falou uma coisa que eu venho dizendo muito para os meus colegas apesar do texto que está tramitando não alcançar os servidores públicos estaduais ou os atuais servidores não tenham dúvida vai ter emendas na comissão especial para incluir e as emendas mais gravosas mais pesadas ganha um doce quem adivinhar de qual partido vai partir quem pensou aí no partido do governador vai ganhar o doce servidor público estadual de Minas Gerais não tem descansa até 31 de dezembro do ano que vem é só ataque e pancada mesmo essa essa PEC 32 a PEC do peculato da rachadinha com o fim da estabilidade é isso que nós vamos ter a volta do coronelismo do apadrinhamento eu gosto de falar que essa PEC é a PEC da morte que ela simboliza bem é a cara do governo federal a cara de Paulo Guedes do nosso presidente das atitudes das atitudes desse governo que numa pandemia na guerra contra o coronavírus escolheram ficar do lado do vírus do lado da morte e assim como quase tudo que vem desse governo federal essa PEC também tem que ser combatida eu aproveito essa oportunidade também respeitando meu tempo para lembrar que aqui estou aqui na assembleia na presença da deputada Beatriz Serqueira nós temos aqui nosso PL da morte com consequências tão ou mais gravosas que a PEC 32 que é o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal isso aí vai destruir acabar com o serviço público aqui em Minas Gerais assim como quebrou o Rio vai quebrar aqui não recupera nada então o meu recado aqui é esse gente até para respeitar os próximos tem muita gente na fila para falar não a PEC 32 não a adesão ao regime de recuperação fiscal e por último o deputado Beatriz Serqueira o pessoal me pediu aqui para fazer voz a eles um pedido de de a gente poder fazer uma nova audiência para discutir a mobilização dessa PEC 32 tá obrigado a todos aí pelo tempo e pela oportunidade obrigada pela sua presença Marcos e pela sua participação nós já vamos protocolar o requerimento de nova audiência pública para dar continuidade aí sim fazendo o debate da mobilização quero registrar também a presença de mais uma entidade mais algumas entidades que estiveram conosco na organização dessa audiência o Emerson Mendes que é diretor-geral do Sindojus que está aqui conosco o Sindicato dos Servidores do Ministério Público Eduardo de Castro Amorim também conosco e o Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Minas Gerais o coordenador-geral Carlos Frederico Dumont antes de passar para a Vossa Excelência Betão me permita chamar a minha colega de categoria para que ela faça uso da palavra coordenadora-geral do Sindicato Denise de Paulo Romano para fazer a sua saudação Boa tarde Presidenta da Comissão de Educação e que preside esta audiência boa tarde a todos os deputados que aguardam que já fizeram os da fala e que ainda não fizeram os que já fizeram boa tarde aos companheiros sindicalistas representantes de funcionalismo atingidos pela PEC 32 primeiro eu gostaria de registrar rapidamente antes de entrar nas questões da PEC que o governo de Minas Gerais não investe os 25% em educação essa é uma questão que precisa ser denunciada todos os dias para que nós compreendamos o rumo das questões aqui no Estado e como isso está interligado com as questões do governo federal a PEC 32 vai significar e aí todos que me antecederam nos ficaram muito bem a respeito dos impactos da PEC mas para a população para quem está no chão da escola e a população que precisa da prestação do serviço a PEC 32 significa menos escola significa menos profissionais menos trabalhadores menos professoras menos professoras da educação infantil menos professoras da creche significa menos saúde menos trabalhadores dos que estão na frente da pandemia fazendo o processo de vacinação apesar do boicote do governo federal apesar da negação da vacina então é fundamental que nós estejamos mobilizados contra a PEC e a PEC tem dono quem encaminhou foi o governo Jair Bolsonaro e quem pode nos ajudar a nos livrar da PEC no caso de Minas Gerais são os deputados federais que estão bem representados pelo companheiro Rogério Correia pelo subtenente Gonzaga que já se manifestaram contrários mas nós precisamos do posicionamento de toda a bancada mineira em defesa dos públicos nenhum deputado foi eleito com a plataforma de que apostaria no processo de demissão dos servidores públicos ou de diminuição da educação por exemplo que é uma pauta que todos dizem que estão em defesa mas na hora das questões práticas e da retirada de direitos lá na Câmara dos Deputados nós temos visto o comportamento de retirar direito dos trabalhadores dia sim ou outro também então é fundamental nós estejamos mobilizados organizados mas não para defender cada um ou sua categoria nós precisamos de que o movimento seja único uniforme com grande força para que até que seja derrotada e não minimizada e não alterada para retirar uma coisa aqui outra ali uma categoria aqui outra ali é a destruição do serviço público é a destruição do povo é a destruição da saúde é a destruição da educação é a destruição da assistência social dos direitos fundamentais como foi dito aqui nós precisamos de combater agradeço os passos não vou me alongar porque sei que tem mais pessoas para se manifestar agradecer a iniciativa da comissão é do requerimento aprovado por vários deputados estaduais para que nós debatamos aqui na casa legislativa é este este importante é combate a destruição promovida pelo governo do Jair Bolsonaro é aqui no nosso país e quer chegar aqui ao nosso estado é então nós estamos aqui nessa luta muito obrigada pela oportunidade e agradeço o espaço sindiútil se coloca junto com o restante do funcionalismo contra a PEC 300 obrigada deputada Denise muito obrigada pela sua presença e participação eu quero agradecer a cada dirigente sindical a cada militante pela honra de ter compartilhado da presidência dos trabalhos até esse momento agora eu vou passar a presidência dos trabalhos para dar continuidade a nossa audiência ao deputado Betão que é membro dessa comissão e vice-presidente da comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia deputado Betão com vossa excelência a palavra para presidir fazer a condução dos trabalhos a partir desse momento obrigado deputada Beatriz vou tentar aqui cumprir essa tarefa de conduzir essa importante audiência pública a partir de juiz de fora estou falando aqui diretamente de fora e queria cumprimentar aqui além da deputada Beatriz a todos os deputados e deputadas presentes aqui nessa audiência estou vendo aqui das minhas janelinhas o André Quintão o deputado federal Rogério Correia o deputado excelente Cintro Acel para não ficar e cumprimento a todos os outros através dessas pessoas e a todos os convidados e convidadas presentes aqui na pessoa do meu conterrâneo Cosme Nogueira presidente da FESERP que está presente aqui na reunião também deixar um forte abraço aí para todas e todos antes de eu passar a palavra para o próximo inscrito eu já havia pedido para fazer algumas considerações vou procurar ser breve também respeitando o tempo primeiro de solidarizar também com a família do Rodrigo Alexandrino é lamentável o falecimento precoce a partir da Covid-19 eu queria cumprimentar também me congratular com os trabalhadores do Sindimetro que ontem eles fizeram uma greve de 24 horas contra o processo de estagnação da vacinação dos trabalhadores do setor e que são trabalhadores que estão diretamente expostos ao risco de contaminação pela Covid-19 que reivindico melhores condições sanitárias e vacinação rápida da categoria então além de deixar meu apoio aos trabalhadores que inclusive sofrem com a incerteza diante do avanço das discussões para o processo de privatização da CBTU também lamentar o que aconteceu com o representante do sindicato que ontem foi detido quando protestava contra a quebra da eliminada companhia então veja bem é um ato de desespero esse trabalhador tentou parar o trem porque a empresa havia descumprido a eliminada de funcionamento e voltado a atuar então é um verdadeiro absurdo que mostra o nível de precarização desespero que esses trabalhadores vêm sofrendo diariamente mas agora intensificado com a pandemia com certeza é preciso garantir a testagem massa desses profissionais as condições sanitárias ideais para a atuação que o governo Zema avance no processo de vacinação também desses trabalhadores do serviço público e ainda também não quero ser redundante acho que as pessoas que explanaram aqui sobre os prejuízos dessa reforma administrativa colocaram muito bem muito bem exposto mas eu queria explorar rapidamente a fala da professora Maria Lúcia Fatorelli ela esteve inclusive uma vez nos sindicatos professores desde de fora presencialmente na época ainda do debate da reforma da previdência em 2000 ela deve se lembrar disso e ela disse uma coisa aqui que eu sempre digo repito em todas as discussões que eu faço sobre a PEC 32 ou sobre as reformas que vêm sendo feitas essas são reformas feitas pelo mercado elas são o mercado que está impulsionando isso os rentistas os banqueiros é uma sequência de reformas é a reforma trabalhista reforma previdenciária agora reforma administrativa e ainda vem a reforma tributária são pautas do mercado financeiro e é importante dizer isso porque essa elite econômica mundial e aqui no Brasil também ela parece que é um saco sem fundo cada vez mais garantir que sejam represados para esses o pagamento dos juros o pagamento das suas rentabilidades e há com certeza uma reação a esse processo na Colômbia nós estamos assistindo uma grande reação da população no meio da pandemia uma reação a reforma tributária que está penalizando a classe média e a classe mais pobre isentando os mais ricos que é isso que eles procuram fazer aqui com a reforma administrativa que nós estamos discutindo veja bem pessoal que há um fio condutor desse processo que a gente pode se espelhar num projeto que nós estamos discutindo na comissão de educação da sabedoria legislativa que é o projeto somar que pegaram três escolas da região metropolitana e estão transformando num laboratório e entregando para a iniciativa privada para as organizações sociais o que chama atenção nesse processo é que ao entregar para as organizações sociais os trabalhadores da educação poderão ser contratados via CLT eles vão deslocar os trabalhadores efetivos e vão contratar via CLT e depois ele pode ser contratado com uma empresa terceirizada depois quem sabe como um PJ até chegar o trabalhador uberizado que parece que é para isso que o capitalismo que o imperialismo mundial tenta levar todos os trabalhadores do mundo nessa crise sem precedentes que o capital está vivendo agravado pela pandemia que ele mesmo criou então nós temos condições aqui eu chamo atenção de todos os sindicatos que dia 29 agora este sábado todas as centrais sindicais sindicatos estão convocando manifestações no Brasil inteiro contra o corte de verbas na educação que está afetando as universidades também contra a PEC 32 e também manifestações contra diversos outras barbaridades que estão sendo implementadas por esse governo Bolsonaro são manifestações presenciais aqui em Rio de Fora vai se concentrar no Parque Alft aí em Belo Horizonte na Praça da Liberdade se não me engano a partir das 10 horas e é muito importante que os sindicalistas estejam presentes agora são as bases muito bem protegidos com máscaras boas com distanciamento social mas é talvez o início da virada desse processo que nós estamos enfrentando nós não temos medo dos motociclistas do Rio de Janeiro ou de qualquer outro lugar desse Brasil que acompanham o presidente Bolsonaro aquelas motos de 100 mil reais de 80 mil reais que vão atrás dele motos da elite brasileira nós temos que estar marcando a presença para a gente dar uma virada nesse processo que nós estamos vivendo aqui então eu queria deixar essa convocação e essas palavras aqui para ajudar a discussão e eu vou passar a palavra então eu vou fazer até a leitura de quem está inscrito gente para as pessoas poderem ter noção de onde se encontram aqui só um momento que eu tenho que minimizar e achar aqui a lista então vai falar agora o Adilson Gonçalves Gerarújo que é o presidente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil da CTB em seguida tem mais um bloquinho aqui vou ler primeiro o Antônio Fernandes do Santos Neto presidente nacional da CSB o José Gose presidente nacional da Pública Central do Servidor José Reginaldo presidente nacional da Nova Central de Trabalhadores o Atinágoras Lopes da CSP com Lutas Cristina Helena da Força Sindical Jairo da CUT e o Lourenço da UGT depois tem mais entidades sindicais aqui previstas para falar mas um conjunto de seis sete pessoas então eu passo a palavra agora para o Adilson Gonçalves de Araújo por favor Adilson CTB Adilson não se encontra então enquanto Adilson se planeja aí eu passo a palavra então para o Antônio Fernandes do Santos Neto presidente nacional da CSB também não liberou o som obrigado deputado uma boa tarde a todas e a todos quero parabenizar a Assembleia Legislativa pela iniciativa saudar o deputado Betão que está presidindo agora e a deputada Beatriz que presidiu até agora todos os deputados deputados que passaram por aqui e que aqui estão saudar em nome das companheiras sindicalistas que aqui estão presentes a companheira Antonieta de Cássio de Faria que é dirigente do SISIP Seng e dirigente da CSB nacional também saudar em nome dos dirigentes sindicais filiados da CSB e os demais o companheiro em nome o companheiro Cosme Nogueira que é presidente estadual da CSB e também da FESERB FESERB Minas Gerais que tem muitos sindicatos filiados também a nós salvar a todos e a todas e agradecer a possibilidade de poder falar aqui falar depois das pessoas que já falaram aqui deputados federais muito qualificados deputados estaduais a Maria Lúcia Fatorelli que nos deu uma aula sobre onde está o verdadeiro problema é uma honra muito grande e também uma responsabilidade muito grande essa PEC ela nós depois da PEC da chantagem como bem chamou a Fatorelli aí falando sobre a 186 que virou a emenda 109 agora veio a PEC da rachadinha porque esse é verdadeiro nome que a gente tem que traduzir para a população a PEC da rachadinha se ele já estava acostumado a fazer essas rachadinhas com aqueles assessores que ele fazia ao longo de toda a sua vida agora é que é institucionalizar mas esquecem eles esse governo em especial é só lembrar o que foi aquela reunião de abril do ano passado aquela vergonha para o Brasil aquela reunião em que o Guedes falava exatamente isso olha nos abraçaram celebrando nós colocamos uma granada no bolso dos funcionários públicos então em cada hora vem mais parece que o Brasil está sequestrado por esse governo de uma maneira e pelo lembrou bem o deputado Betão pelo pelo grupo financista pela toda essa elite escavrocrata que a gente tem aí porque ele dizia o seguinte olha para o Brasil andar tem que fazer reforma trabalhista aí não andou ah não 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 então agora está ali não 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 agora tem que fazer a reforma previdenciária também não andou agora vem a reforma administrativa e daqui a pouco vem a reforma tributária e daqui a pouco vem a reforma reforma e não vai andar não vai andar porque está na contramão do mundo a pandemia fez a sua primeira vítima sendo o consenso de Washington aquilo que lá em 89 dizia que os os estados tinham que ser estado mínimo tinha que privatizar todas as coisas tinha que acabar com o sindicato proibir greve o mundo está vendo que não é dessa maneira é olhar os Estados Unidos o país mais capitalista do mundo que está lá revivendo o New Deal tentando pensar como é que o estado pode efetivamente tirar o país do lodo do atraso e saiu na frente derrotando o atraso que estava lá que era Donald Trump elegendo o Joe Biden que vem com a visão da participação dos sindicatos da necessidade de negociação coletiva da necessidade da representação dos locais de trabalho e acima de tudo o papel do estado na economia e veja como é que vê a questão das vacinas aí você vê a Europa pensando na retomada de um plano Marshall ou seja a destruição pós-guerra hoje se pensa como vai fazer para que aqueles países todos face à pandemia possam investir ou seja a volta do estado nacional o estado importante e aí mexe com o funcionalismo público diretamente essa nossa PEC ela se aprovada nós já ouvimos de vários aqui ela transformará profundamente o serviço público como a gente conhece hoje afetando os servidores atuais os futuros e toda a sociedade para além da suposta necessidade de aperto de cinto dos servidores da sociedade que é uma mentira que se baseia em falácias em mentira e que se baseia nesse governo quais são as outras intenções que tem esse governo a gente pode pensar em três motivos principais fora tantos outros que estão por aí a primeira é o interesse do governo de ampliar os vínculos precários na administração pública como forma de bular o concurso público que fica claro em dois pontos da PEC a sua proposta de ampliar o uso de contratos temporários de forma restrita o artigo 39A parágrafo segundo e de que funções de confiança e cargos em comissão vejam vocês chamados de cargos de liderança e assessoramento possam ser exercidos por não servidores artigo 375 embora estejam mexido agora na comissão no artigo 37 mas volta daqui a pouco com essas propostas cargos de liderança assessoramento inclusive contribuições técnicas podem ser ocupados por apadrinhamentos políticos por isso que a gente chama da PEC da rachadinha grandes empresas de consultoria também podem ter interesse em ocupar das posições e já tem se movimentado a gente já vê que o mercado sempre o mercado tenta garantir essa fatia no estado só no executivo federal é bom lembrar que esses cargos são mais de 90 mil e o uso restrito de vínculos temporários por sua vez pode abrir mais espaço para as relações espúrias a história da rachadinha a história da corrupção e a suposta economia em realizar um contrato temporário pode se diluir cada vez maior nessas corrupções todas além disso quero que todos lembrem que o Brasil é muito bem avaliado em comparações internacionais com a maior qualidade de governança e de meritocracia no serviço civil da América Latina e do Caribe e com respeitado baixo uso de contratos temporários se comparado com países de nossa região o que diz muito sobre a robustez da nossa burocracia da importância do funcionário público a segunda motivação é a instituição do princípio da subsidiariedade como já disseram aí foi tirado lá mas no 37A ele está lá dentro que é ou seja que torna o poder público complementar ao setor privado e não o contrário e se relaciona com a previsão de ampliação de instrumentos de cooperação e de compartilhamento de estrutura física e de recursos humanos entre o setor privado e o setor público está lá no artigo 37A essas mudanças do texto constitucional são se aprovadas elas vão abrir um espaço e serão aguardadas ainda mais duas etapas já estão olhando lá na frente da reforma administrativa que aprofundarão ainda mais as mudanças para uma ampliação da privatização da política social como para a instituição de esquemas de voucher em que o governo vai subsidiar a parte da população para que se obtenha serviços no setor público seja a escola seja a saúde qualquer coisa que possa ser por fim a terceira mudança está na instituição de superpoderes para o presidente da república lá no artigo 84 permitindo extinguir por decreto até mesmo autarquias olha é de se esperar que esta última medida não seja aprovada porque ela fere atribuições constitucionais no congresso no entanto a gente tem visto como é que tem se comportado esse congresso com questões constitucionais além de não praticar as questões constitucionais quando são até infelizmente para todos nós respaldados pelo supremo tribunal federal como foi agora mesmo no ano passado na PEC 936 quando dizia que o acordado de redução de jornada e redução de trabalho que está no artigo 7 da constituição deveria ser feito através de acordo de convenção coletiva o supremo diz olha na pandemia pode só pode essas coisas quando é para prejudicar o trabalhador prejudicar o povo mais sofrido todos nós sabemos o serviço público cumpre um papel fundamental na garantia de direitos e na redução das desigualdades seja com gasto em saúde educação ou com o regime social geral da previdência social caso aprovada essa reforma ela vai alterar profundamente o serviço público sem nem ao menos levantar a questão da desigualdade a não ser a partir de uma visão eivada de mitos sobre os servidores públicos toda essa balela toda essa hipocrisia porque na verdade o que está mexendo aqui está mexendo no Barnabé o trabalhador de baixo salário dentro do serviço público não mexe com as grandes elites do serviço público então essa reforma não se propõe a resolver o grande gargalo do serviço público a falta de financiamento adequado para as políticas sociais que sofre já seis anos de austeridade fiscal aquela emenda 95 que virou congelar por 20 anos todos os gastos sociais em vez disso ela escolhe o caminho mais fácil é fazer do servidor público espantar por isso eu quero parabenizar mais uma vez essa nossa reunião aqui para que dizer agora é a hora da unidade nós precisamos mobilizar fazer isso que fez como citou bem o deputado Betão eu não sei qual foi a cidade não me acordo agora mas que os trabalhadores foram para cima da cama não ajudar a eleger nenhum deputado federal que se venda para esse projeto não eleger nenhum deputado que se venda para esse projeto e mobilizar cada vez mais os funcionários públicos porque muitos ainda acreditam no mito é inaceitável que esse genocida com quase 500 mil óbitos nas suas costas ainda tem apoio dentro do próprio serviço público dentro de dirigentes sindicais é inaceitável por isso eu quero parabenizar a todos agradecer a oportunidade de falar em nome da CSB e dizer a vocês contem conosco para que a gente juntos unidos organizados vamos derrotar esse governo se não impedi-lo agora através de impeachment derrotá-lo em 2022 porque é bom lembrar que em 2022 nós estaremos debatendo a constituinte de 88 a nossa constituição é isto ou a gente vai entregar ao Brasil de vez chegou o momento da unidade a unidade de todas as entidades sindicais de todo o movimento progressista do Brasil para que a gente possa dar um basta nesse genocídio nesse nazismo que incorporou o Brasil fruto de um erro eleitoral de muita gente um forte abraço a todos em nome da CSB eu quero agradecer a oportunidade de poder falar a todos vocês Obrigado Antônio Neto eu vou passar a palavra agora para a Valéria representando a central a CTB a central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil Valéria Valéria Morato Valéria por conta a Valéria se organiza que ela está substituindo o Adilson eu vou chamar então o José Gozzi presidente nacional da pública central do servidor José Gozzi ok precisando abrir o microfone do José estou vendo ele aqui na telinha abriu boa tarde obrigado José José por favor três minutos sim parabéns a todos que estão aqui presentes parabéns à Assembleia Legislativa parabéns às entidades de Minas Gerais nesta luta não posso deixar de mandar um grande abraço para o deputado Rogério Correia pelo trabalho que ele tem feito em favor do serviço público parabéns deputado e até hoje trazendo notícias novas para a gente em nome do deputado Betão dou uma boa tarde para todos os deputados e em nome do Hugo que é vice-presidente da pública para todos os líderes que estão aqui presentes como Antônio Carlos do Basta Aires do Basta e quero dizer o seguinte a verdade é que essa reforma é a iniciativa privada é o mercado tomando conta do Estado a verdade é essa vai ter prejuízo o servidor sim o servidor que já está na ativa o servidor que entraria agora no Estado aposentado pensionista e principalmente o cidadão brasileiro não é à toa que há três ou quatro semanas atrás o Guedes que mentiu tanto quando foi ouvido na comissão de Constituição e Justiça já se reuniu com entidades de planos de saúde para discutir como fazer vai ser para passar aqueles que querem se consultar numa ligação já com o SUS é um início de começar aquilo que está na reforma administrativa que é o mercado pegar tudo aquilo que possa dar lucro e deixar para o Estado aquilo que são para as pessoas que não têm um mínimo de condições de pagar não darão lucro então esse vai ser o problema do Estado e para ser rápido precisamos deixar uma 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 colocação para os deputados que votaram favorável ou que votarão favorável a reforma administrativa não era uma ameaça eles estão se afastando dos seus eleitores os seus eleitores não terão por que dar o seu voto novamente para esse deputado que não se interessa não representa o cidadão e o seu eleitor é isso muito obrigado obrigado Zé Gose eu vou passar eu vi a Valéria Morato retornando aqui por favor Valéria está em condições de falar posso falar você se apresentou na CTB obrigado Valéria três minutos por favor eu que agradeço pode falar Betão depois se prepara o José Reginaldo Inácio da Nova Central Sindical obrigado a palavra Valéria muito bem meus cumprimentos a todos os deputados e deputadas que fizeram e que possibilitaram esse nosso espaço de debate quero cumprimentar os meus amigos sindicalistas que estão aqui e também quero cumprimentar em especial ao deputado Celinho de Sintrocel que é o deputado do partido do qual eu também pertenço que é o PCdoB bom acho que esse debate sobre a PEC 32 que afeta de imediato os atuais servidores e vai mais longe ainda atinge também o que é muito importante destacar nessa comissão aqui de direito previdenciário atinge também os atuais aposentados então o fim do regime jurídico único e a colocação no lugar das novas modalidades de contratação como já foi dito aqui anteriormente vão promover aí uma diáspora entre os servidores e essa divisão é uma das estratégias aí dos ultraliberais para enfraquecer e quebrar a unidade da luta por melhores e condições de trabalho dos servidores públicos e como já foi dito nós lembramos que os servidores públicos estão a serviço do público né é outra questão mesmo aqueles que servidores que vão ficar com o direito à estabilidade né estão suscetíveis à demissão uma vez que que essa estabilidade aí é será mitigada pelas novas regras de imediato também podem ser demitidos por avaliação de desempenho e nós sabemos que a PEC estabelece as três esferas federal estadual municipal que deve instituir esse novo regime jurídico de pessoal e outros vínculos aí empregatícios com a administração pública então nesse sentido é fazendo um recorte bem recorte mesmo porque a gente não consegue aqui falar de toda de todo o desmonte que essa PEC traz eu quero dizer da importância não só desse espaço mas de fazermos uma campanha de conscientização inclusive do público contra essa PEC 32 e dizer para a população que os maiores prejudicados não serão servidores públicos são serviços públicos então o objetivo da PEC é desmontar os serviços públicos através de desqualificar e desmontar o trabalho e a entrega que é feita aí ao serviço ao público né a população através dos servidores então é isso mais uma vez esse governo colocando no colo dos servidores uma uma prática de desmonte do serviço público que tem sido implementada por ele gradativamente eu agradeço mais uma vez e a CTB assim como o Simpro Minas que é o sindicato dos professores do setor privado mas que entende que a educação a educação deve ser é direito de todos e deve ser pública de qualidade laica está à disposição para comprarmos esse debate e essa conscientização com a categoria um grande abraço a todos e muito obrigada espero ter ficado no tempo aí Obrigado porque o microfone é acionado lá na mesa viu gente então às vezes demora para eu voltar aqui antes de passar para o José Reginaldo citar mais algumas entidades aqui que me passaram a organização que passou que ajudaram na organização do evento a Ana Paula do docente da Universidade de Montes Claros Antonieta diretora de relações institucionais do Instituto de Previdência dos Servidores o Antônio Batista presidente da Associação de Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária Antônio Gonçalves Filho presidente do Sindicato Nacional dos docentes da Instituição de Ensino Superior Bruno Figueiredo Viegas dos Escrivões da Polícia vou passar a palavra aqui para o José Reginaldo da Nova Central Sindical e depois já se prepara por favor um minuto por favor o companheiro o Atinágoras da CSP com Lutos o José Reginaldo se encontra sim 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 deputado Betão agradeço três minutos por favor obrigado deputado Betão eu queria saudá-lo e ao mesmo tempo saudar o deputado Selim que pertence a nossa central eu queria também saudá-lo aos meus companheiros de central aqui presentes nesta atividade João Pigos Eduardo Maia e saudando esses companheiros saudar todos os inteligentes sindicais mulheres e homens aqui presentes e aos parlamentares que também aqui estão presentes de modo especial Rogério Correia que tão bravamente tem representado muito bem os eleitores de Minas Gerais no Congresso Nacional é interessante eu estava ontem dando uma olhada no relatório do Darcy Matos e no relatório ele cita o Paulo Guedes que fala que a PEC 32 ela quer aproximar o serviço público da realidade do país e aparentemente nesse sentido ele parece que caminha no sentido correto ele está na direção certa porque ele vai aniquilar o serviço público assim como a realidade social brasileira hoje está no estado de causas nós temos aqui que ter em mente que a realidade colocada é uma realidade positiva na sociedade e ela deriva dos efeitos que já foi colocado aqui por algumas pessoas dentre os quais o deputado Quintão que eu queria aqui destacar ele comenta a destruição que houve a partir da emenda 95 e é importante a gente não perder de vista que esses elementos foram desconstitutivos e a emenda 109 que é a PEC 186 também foi direcionada para a destruição do papel do estado na sociedade e agora nesse momento eu acho que nos cabe aqui para contribuir com a mobilização do servidor público uma preocupação uma preocupação que deriva exatamente dessa história nós temos que ter essa preocupação derivada da história recente a partir da emenda 95 passando pela terceirização irrestrita a lei 13 429 que dividiu começou a dividir a classe trabalhadora entre o trabalhador de primeira trabalhador de terceira como se tivesse no Brasil um trabalhador de primeira categoria segundo a isso de certa maneira no curso da história desde a década de 90 tem dividido a classe trabalhadora brasileira e agora de modo bastante sustentado a partir da lei 13 429 com a terceirização irrestrita fica em evidência que há um processo contínuo na sequência a nova lei a reforma trabalhista 13467 consegue precarizar ainda mais a terceirização irrestrita e a gente vai perceber que todos esses elementos constituídos dividiu a classe trabalhadora e esvaziou o pertencimento de classe isso está muito sustentado na história do trabalhador seletista da história do trabalhador da iniciativa privada e se a gente não cuidar a PEC 32 ela sinaliza exatamente na mesma direção dividindo os trabalhadores do serviço público brasileiro esse é um ponto vital que a gente precisa encarar se a gente for observar até mesmo a emenda 103 que foi a reforma da previdência ela dividiu a classe trabalhadora até no momento de sua aposentadoria aí a gente vai perceber muito claramente que até a própria condição especial de trabalho ela foi praticamente prejudicada na emenda condicional 103 e dividiu ali naquele momento também o trabalhador que buscava o seu direito de aposentadoria dividiu o elegível aposentar e o que não pode se aposentar e agora novamente a gente assiste no exercício muito efetivo o que é que o governo Bolsonaro quer fazer com o serviço público os efeitos da precarização da terceirização restrita na iniciativa privada precisa fazer efeito também de modo intenso do serviço público e é isto que a PEC 32 sinaliza para a sociedade brasileira e tudo isso obviamente divide a lógica de pertencimento de praça se a gente for observar existe uma das mais habilidosas construções da PEC 32 que é exatamente a tentativa de impossibilitar as modificações do serviço público o servidor público precisa perceber precisa perceber exatamente essa lógica é uma lógica da desigualdade e essa lógica da desigualdade ela é ela é divisionista a lógica da desigualdade imposta com a PEC com a PEC 32 ela é repressiva para se sustentar a gente tem que ter isso em mente é uma lógica de desigualdade que é repressiva porque é altamente inversa a lógica que se procura do ideal do serviço público que é uma lógica da igualdade que é altamente política e assertiva com a democracia uma democracia que visa o bem comum espacelar o serviço público que significa romper com o processo da democracia e da política instituída inclusive pelos legisladores então o serviço público na sua essência só existe de fato dentro dessa possibilidade de conferir acesso ao bem comum à sociedade principalmente às populações mesmo favorecidas o próprio deputado Betão lembrou muito bem disso os servidores precisam ter essa compreensão lógica do papel oferecido aos entes mais necessitados nesse momento da história como nós vamos fazer uma leitura de uma sociedade que está hoje carente de um auxílio emergencial está vivendo hoje o maior índice de desemprego da história o maior índice de desalento da história e vai preocupar como conservador público se a gente não conseguir fazer esse diálogo da importância do serviço público procurando aqui concluir é importante a gente procurar fazer com que os servidores ao buscar a sua unidade não se distanciem das demais classes trabalhadoras é fundamental não perder de vista isso então aqui é um ponto que a gente traz a gente precisa pensar nisso porque se a discussão da PEC 32 se tiver como estratégia dividir os trabalhadores do serviço público isso irá comprometer a unidade que não pode ser arrumida exatamente nesse momento que a gente está num crescente muito bem lembrado pelo deputado a gente tem chance real de reverter esse processo do plenário mas precisamos da unidade não da divisão de trabalhadores de primeiro e de segundo até mesmo do serviço público aqui agradeço sinal da nova central e ficamos aqui à disposição muito obrigado obrigado José Geraldo eu passo a palavra agora para o Atinagoras da CSP com lutas e já se prepare por favor a Cristina Helena da Força Sindical e o Jairo Nogueira da Direção Nacional da CUT Atinagoras por favor três minutos Atinagoras precisa liberar o seu áudio isso pronto bom boa boa tarde a todas e todos eu queria saudar a iniciativa necessária um ponto de apoio muito importante a resistência dessa medida porque nós não estamos tratando de uma medida qualquer como foi já sinalizado aqui nas discussões o que nós estamos tratando com essa PEC 32 é de uma tentativa de destruição estrutural de conquistas da luta da nossa classe que se materializaram na Constituição de 88 só estamos tratando de uma PEC que visa eliminar o papel protetor social do povo brasileiro é disso que se trata é de uma mudança estrutural de uma ofensiva que busca entregar toda a tarefa pública social à iniciativa privada e aos apadrinhados então assim nós da CSP com lutas valorizamos demais a unidade que tem se constituído em espaços como esse no Fórum das Centrais na campanha geral fora Bolsonaro porque esse nível de ataque nos obriga a tarefa histórica de poder somar forças com todas as organizações mas apostar prioritariamente na resistência na luta e olha aqui no meio dessa contradição catastrófica que é a pandemia então veja vejamos se não fosse o SUS se não fosse os profissionais de saúde como estaria a nossa classe que nós sabemos que é muito mais do que 450 mil mortos por causa da subnotificação mas e se não fosse o SUS na época do Apagão no Amapá se não fosse a Eletrobras ir lá inclusive socorrer o descaso da iniciativa privada da ganância do lucro com a energia produzida com a nossa riqueza natural então a luta contra essa PEC é a luta em defesa do povo brasileiro do atendimento mínimo social ao povo brasileiro portanto se perfilar num combate numa luta não à toa ela é parte constitutiva das mobilizações convocadas agora para o dia 29 e que sim nós somos obrigados a ir para a rua não ir como os negacionistas e com todo o cuidado possível da proteção à vida todo o cuidado possível agora se o governo mata mais do que o vírus lutar passa a ser serviço essencial é disso que nós estamos tratando assim se ergueram a faixa na colômbia e que explodiu contra uma reforma tributária nefasta para a vida da classe média do povo pobre naquele país então nós valorizamos muito a iniciativa agradecemos muito o espaço aqui da assembleia legislativa da comissão que proporcionou esse espaço com dezenas de entidades sindicais aqui do movimento significa que nós na luta pela vacina pela quebra das patentes na luta pelo auxílio emergencial temos aí agregado a luta contra essa reforma contra essa reforma administrativa e nós colocamos essa luta como a necessidade de defender a vida e para defender a vida precisa colocar o governo para fora agora companheiros que me antecederam falaram com legitimidade se vai ter eleição é legítimo que cada um tenha seu projeto sua organização partidária sua sua iniciativa agora não é correto esperar para 2022 nós precisamos lutar agora as centrais sindicais os companheiros que estão aqui porque que nós não convocamos uma uma greve nacional sanitária para parar a produção para ferir de morte o lucro do capital que financia essa bandalheira dessa ultradireita então nós temos que apoiar convocar o dia 29 como fizemos junto agora no dia 26 e cumprir a tarefa de parar a produção e a circulação de mercadoria contra esse genocídio contra essa reforma que ataca direitos democráticos conquistados então desde o ponto de vista da nossa central a CSP com lutas uma central de caráter sindical e popular a gente valoriza muito aqui a iniciativa nos colocamos à disposição para esse processo de mobilização comum e para esse debate fraterno esse debate plural esse debate de ideias e que nos permite inclusive reafirmar contra tudo e contra todos da outra direita que sim cabe às organizações da classe trabalhadora resgatar o fascismo e combater contra esse sistema de explorar os exploradores apostar numa alternativa de mundo que não seja submissa ao capital e que seja controlada pela classe trabalhadora então nós agradecemos o espaço deixamos aqui a nossa contribuição valorizamos muito o processo da unidade e vamos junto com o dia 29 e as centrais sindicais principalmente vamos junto convocar uma greve geral sanitária para a produção isso é necessário e não fazê-lo é não contribuir com a força necessária que a nossa classe tem nesse momento é isso aí muito obrigado pelo espaço obrigado a Tinágoras vou passar agora vou chamar a companheira Cristina Helena da Força Sindical se encontra aqui Cristina Helena Cristina Helena Silva Gomes ok Cristina abre seu microfone depois para o Jairo da CUT Minas três minutos por favor Cristina estou aqui boa tarde companheiros eu quero saudar o movimento sindical mineiro o movimento basta que essa organização passou por fronteiras e tem dado um excelente resultado também quero saudar o deputado Rogério Corrêa que eu tenho visto a incansável luta dele por esse por esse Brasil afora em defesa muito prazer em defesa do servidor e do serviço público eu estou aqui representando meu presidente Miguel Torres sou do setor público da força e nós temos discutido que essa PEC 32 ela vem com a desregularização de direitos e não regulamentação e regularizar restrições veja bem falar após todos que me antecederam é muito difícil né então o que a gente tem discutido não era o momento pra discutir reforma não era o momento de fazer uma discussão do desmonte do estado nós teríamos que evitar de perder mais vidas ontem tivemos uma perda de 2.390 mortes chegando a 450 mil no país de mortes como fazer pra voltar a roda da economia isso é que nós precisaríamos estar discutindo a geração de emprego hoje são 14 milhões de desempregados no Brasil como buscar a dignidade desse povo brasileiro novamente aí deparamos com uma reforma administrativa que nada mais é do que a diminuição de prestação de serviço pro povo brasileiro e aí o prejuízo não é apenas dos servidores como tem passado a constituição nós construímos em 88 os direitos sociais com a participação popular e hoje diante de uma pandemia irreparável essas mortes irreparável a forma que está sendo encaminhada uma emenda constitucional através de voto remoto eles desmontam o estado brasileiro joga servidor e a sociedade um contra o outro e é isso que nós estamos vendo acontecer no nosso país essa forma remota que os deputados tem feito é assim é uma aberração inaceitável é inenarrável o que nós estamos vivendo nesse país contar ninguém acredita por isso que eu acho que o companheiro acabou de dizer que me antecedeu nós temos que fazer essa mobilização na rua sim é lá que nós temos que chamar atenção porque nós estamos hoje nós conseguimos ter unidade do movimento sindical para poder fazer essa discussão juntou todos os pontos que havia divergência com o único objetivo de parar barrar essa PEC 32 isso é a destruição do Estado brasileiro que tanto lutamos para ter você veja o SUS você vê que o ministro disse que a culpa da morte na pandemia é o SUS então estão querendo jogar já jogaram a sociedade contra os servidores agora estão tentando jogar a sociedade a irresponsabilidade do governo nas costas do SUS quantos companheiros estão sendo tombados na saúde por falta de vacina a vacina chegou muito tarde então companheiros olha e acusam que o que destrói a máquina pública é a quantidade de servidores quando o Brasil é o que menos tem servidor público há privilégio há privilégio sim mas aonde há privilégio não foi atacado dentro dessa reforma para finalizar minha fala eu não vou entrar em detalhes maior até mesmo pelo pouco tempo que eu tenho mas fora essa discussão da unidade do movimento de rua que nós vamos ter que sair desse isolamento porque esse isolamento está sendo bom para quem acho que tem que ter o isolamento mas nós precisamos mostrar a cara porque estão estão nos destruindo estão nos destruindo nesse isolamento nós estamos ficando refém dos votos remotos nós estamos ficando refém de tudo que está fazendo nosso país então companheiros e também eu quero deixar aqui está na hora da gente organizar o empoderamento dos trabalhadores nós não podemos parar nós não podemos deixar perder de vista a discussão do empoderamento dos trabalhadores nós somos nós somos um grupo grande que dá para fazer essa discussão nesse momento a gente consegue fazer um monte de discussão consegue ver a reforma da previdência que destruiu a reforma trabalhista destruiu a emenda constitucional 95 começou a destruição nossa nós viemos nos unir agora na PEC 32 e com isso acalento o meu coração que eu tenho a esperança da gente conseguir nessa unidade derrotar essa PEC 32 por inteiro muito obrigado e até a próxima eu que agradeço Cristina eu quero passar a palavra para agora para o Jairo da CUT e depois se prepare o Lourenço da direção nacional da UGT após a fala desses dois companheiros nós ainda temos mais alguns companheiros que eu vou citar após as falas deles e também repassar para vocês algumas diretrizes aqui sobre a reunião ok então Jairo por favor uma palavra três minutos olá Betão boa tarde a nossa linda juiz de fora Margarida tem feito um ótimo trabalho nós temos recebido notícias aqui do trabalho da Margarida manda um abraço para ela meu companheiro Betão para ela e para nossa vereadora Cida que também tem feito um ótimo trabalho de juiz de fora parabéns a vocês pela atuação em juiz de fora nossa cidade uma das maiores cidades de Minas maravilhosa um abraço também para Beatriz Serqueira nossa deputada deputado Rogério Correia André todos os deputados presentes todos os companheiros companheiros do movimento sindical nesse momento tão difícil para todos nós mas que a gente também vê luz não no fim do túnel vê luz dentro do túnel que somos nós as luzes que estamos colocando para poder tentar mudar essa realidade brasileira a gente tem visto pelo mundo o que estão propondo no Brasil Betão é a contramão da realidade mundial a gente tem visto isso claramente do que está sendo colocado pelo governo federal aqui no Brasil o próprio modelo que o Guedes sempre teve sempre tentou copiar que é o Chile aqui na América do Sul que eles colocavam como um paraíso para o mercado um paraíso capitalista o povo acabou de dar uma resposta lá na sua assembleia na questão da eleição dos seus deputados constituintes para mudar a constituição do país a direita teve a minoria lá então você teve a questão dos independentes e dos progressistas ganhando lá com larga escala então essa resposta do mundo é a resposta de todos o que está acontecendo e aqui no Brasil também não está diferente as últimas pesquisas têm colocado que Bolsonaro tem perdido o apoio popular de forma crescente de uma forma grande que ele tem perdido esse apoio popular nas últimas pesquisas das suas ações principalmente na questão da vacinação está claro para a população a população entende que o serviço público é necessário e que o SUS é necessário nesse momento e que o governo não fez nada com o seu negacionismo poder ver essa questão aí da vacina para todos e de proteger o povo brasileiro apostou em outras questões que não tem nada a ver como está colocado e o povo entendeu isso com essas pesquisas e a PEC 32 traz aí um retrocesso muito grande um retrocesso de séculos aqui no Brasil caso ela passe já foi dito por vários companheiros e companheiras deram uma aula aqui sobre a questão da PEC 32 então eu não vou me ater no tema da PEC que já foi muito bem debatido aqui que é um retrocesso é o fim do funcionalismo público a questão da estabilidade e a questão dessa questão da indicação pelos governos é rachadinha mesmo oficializada aqui no Brasil então é um perigo para o povo brasileiro e nós temos que arrumar uma forma de dialogar mais rapidamente com a periferia os atos nossos estão sendo muito bem aceitos pela população todos os locais que a gente tem feito os atos seja carreatas seja atos simbólicos as pessoas temos apoiado na questão de que não aguenta mais esse governo Bolsonaro não aguenta mais a forma dele agir as promessas de Guedes nunca foram cumpridas já falaram aqui a reforma trabalhista a reforma da previdência não gerou nenhuma melhora para o povo brasileiro nenhuma melhora o povo está vivendo aí a miséria nós estamos aí com um número altíssimo quase a metade da população brasileira vivendo na miséria sem ter o futuro meio dentro de casa e as campanhas de solidariedade estão crescendo então o nosso ato do dia 29 vai representar muito isso o ato vai ser grandioso aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil com toda a segurança sanitária como nós temos colocado com o uso de máscara com o distanciamento com o álcool em gel viu Betão sei que a gente fora da minha está sendo organizado então a gente vai estar fazendo um grande ato no dia 29 não vai ser o último nem vai ser o único vai ser um dos atos que nós vamos fazer para a derrubada desse governo para a gente poder conseguir impedir que essa PEC teve um espaço ir lá no Congresso e para a gente conseguir também fazer uma discussão aqui do Estado de Minas Gerais terminando a minha fala é necessário também essa unidade do movimento sindical do movimento social para discutir Minas Gerais o Zema está nadando de braçada que está passando despercebido pela maioria das pessoas é um governo tão nevastro quanto o governo federal está aí com a tentativa de privatização das nossas grandes empresas aqui no Estado é um governo que tem praticado dentro da Semig como modelo de gestão por exemplo a corrupção lá na Semig que está em níveis que nunca tivemos na empresa e é um modelo de gestão do governo que a gente também precisa discutir para dar uma freada nesse governo e tem uma CPI aí na Assembleia que é muito importante para todos nós a CPI sobre a Semig que ganha uma importância para a gente conseguir através da investigação na Semig a gente conseguir mostrar para a população qual que é o modelo de gestão proposto pelo governo do Zema para o Estado que é o que ele aplica e o que ele executa dentro da Semig então a CPI é muito importante para todos nós então Betão valeu aí pela audiência parabéns pela audiência pelo tema pelo debate aqui colocado e nós estamos aí na luta tivemos como você citou a questão dos companheiros metroviários tivemos lá não chegou a ser a prisão do Pablo Henrique ele foi conduzido e ali era uma questão como você bem disse que a CBTU estava quebrando um acordo feito com a justiça aquele trem não poderia movimentar naquele horário aquele não era o horário que estava combinado com a justiça então a questão do Pablo do sindicato ter feito aquela questão de interromper foi nesse sentido eles não estavam fazendo interrupção do horário combinado então é isso e também estamos em greve em Montes Claros os companheiros petroleiros da nossa usina de biodiesel lá em Montes Claros que o governo federal quer vender já estamos aí no oitavo dia da greve lá em Montes Claros com apoio da CUT dos movimentos sociais com relação a isso então obrigado pelo espaço e o Betão parabéns a todos vocês e não esqueçam de mandar um abraço para a Margarida e para a Silvia um abraço vou mandar um abraço para ela sim Jair obrigado eu vou chamar agora o Lourenço da direção nacional Lourenço Ferreira da direção nacional da UGT está aqui na sala gente perfeitamente estou na sala obrigado Lourenço três minutos por favor pois não deputado Betão que preside essa importante sessão agora eminentes deputados deputadas do estado de Minas Gerais os companheiros e companheiros organizadores desse importante evento e parabéns inicialmente aos mineiros que nunca se omitem estão sempre presentes nas dúvidas mais importantes da nação em nome da UGT nós agradecemos o convite para participar aqui nós falaremos pouco porque nós entendemos primeiramente o tempo é curto segundo é porque praticamente todos os companheiros que tinham que falar já falaram que era necessário o som vou me deter rapidamente em dois pontos primeiramente é o seguinte no Brasil nós temos uma visão em alguns administradores que justamente inclusive na administração pública que é o olhar vesgo o olhar enviesado olha-se primeiramente para a folha de pagamento então corta na folha de pagamento se estiver cortando na folha de pagamento está administrando bem no serviço público é diferente o serviço público não existe para dar lucro o serviço público existe para atender a população para atender a sociedade de forma que nós entendemos que essa PEC veio numa hora inoportuna ela veio de uma fase mais dramática da sociedade brasileira e baseado nisso da sua injustiça da sua desnecessidade da sua inoportunidade e também com base em todos os argumentos trazidos aqui pelos companheiros e companheiras que me antecederam pelos eminentes deputados e deputadas aqui que pontuaram de forma muito brilhante todos esses pontos nós entendemos que temos que partir daqui para a rejeição dessa proposta de emenda à constituição 32 justamente por esses fundamentos essa inoportuna desnecessária injusta não foi solicitada pelas entidades representativas dos trabalhadores do setor público consequentemente qual é a razão de se fazer isso eu acho que é o seguinte a resposta que foi dada recentemente agora na comissão de constituição e justiça de passar aprovar mas aprovar ali meio exprimido acho que é isso que está demonstrando de forma muito clara que é possível virar esse jogo é preciso trabalhar e é perfeitamente possível nós revertermos isso e rejeitarmos essa PEC 32 porque ela é injusta e na oportunidade necessária e está vindo no tempo errado de forma que nós temos que serrar forças aos centrais sindicais que estão aqui por conta disso vamos trabalhar unidos pela rejeição da PEC 32 pela resistência e não ao negacionismo é essa a posição da OGT muito obrigado Obrigado Lourenço pessoal alguns avisos aqui por favor primeiro é o seguinte a nossa reunião regimentalmente está prevista até as 18 horas nós temos mais um grupo de pessoas aqui para falar é o André Luiz da Confederação dos Policiais Civis o Antônio Carlos da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado Bruno Reis da Comissão Especial do Direito Sindical o João Domingos que vai ser substituído pelo eu daqui a pouco falo o nome porque eu tenho que pular o zap aqui e a Marleide Marques de Castro presidente da CRP mas nós já estamos encaminhando aqui um requerimento um requerimento assinado pelos deputados por mim mesmo deputado Betão o deputado Celinho de Citroxel o deputado professor Cleito a deputada Beatriz Serqueira já na próxima reunião da Comissão de Trabalho para voltarmos a discussão desse assunto e mais os encaminhamentos que serão dados então vai dar oportunidade de outros falarem tem muita gente aqui que depois eu tenho que citar então nós vamos aprovar esse requerimento na próxima vamos abrir a palavra para essas pessoas novamente por 3 minutos e depois nós vamos passar a consideração final talvez aí do presidente em nome de todos os deputados do presidente Celinho do Citroxel se ele não estiver também participando de outra reunião então eu vou passar a palavra agora um pouquinho de paciência gente porque ao André Luiz Gutierrez que é da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis CobraPol não se encontra? ok então Antônio Carlos Fernandes Lima presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado Antônio Carlos está aqui estou vendo ele aqui só abrir seu microfone obrigado Antônio Carlos três minutos por favor perfeito muito obrigado presidente deputado Betão registrando que a deputada Beatriz Cervia teve um se emocionou no início e ela contagiou a todos nós com a emoção dela deixar registrado isso não sei se o deputado Rogério Corria ainda está aí eu quero cumprimentar também o subtenente Gonzaga o deputado Rogério Corria comentou alguma coisa sobre as câmaras municipais deputado Betão também realizar essas audiências públicas e eu quero dar a notícia que sim está sendo realizada em câmaras municipais de todo o Brasil hoje mesmo daqui a pouquinho estará a câmara municipal de Montes Claros às 18 horas inicia uma audiência pública com o mesmo tema não dá pra ver aqui pelo celular não dá pra ver com os parceiros mas eu quero cumprimentar o Nadir o Hugo o Maia o Marco Couto Cristina Gomes o Gose Regina enfim todos o João Domingos pediu para registrar que ele saiu para uma reunião de cunho internacional que ele necessitava participar e que vai tratar também da PEC 32 eu quero deputado parabenizar as assembleias legislativas e as câmaras municipais de todo o Brasil que estão chamando para si a responsabilidade de discutir tema desta magnitude em nível municipal e em nível estadual porque atinge a todos os brasileiros estão de parabéns os legislativos do Brasil e eu quero dizer que o Basta muito bem já representado com os parceiros o Marco Couto mesmo mencionou a Cristina eu quero dizer o seguinte o Basta ele está articulado de maneira a estar com todas as confederações do setor privado e todo o setor público segurança saúde educação ciência e tecnologia enfim nas três esferas e nos três níveis de governo hoje mesmo nós tivemos uma conversa a cobra a pau que não pôde participar agora mas tivemos com a confederação na saúde e estamos alinhando um procedimento comum com o Basta e com todas as entidades que puderem se somar nisso mencionar também que nós entendemos que o que está feito com a aprovação pela CCJC da admissibilidade o que foi feito foi colocar uma granada no bolso de todos os brasileiros o deputado professor Leiton fala em bomba atômica enfim o que eu quero dizer senhor presidente o que eu quero fazer o que eu quero Obrigado. Desculpa, então. Você tinha encerrado. O meu cronômetro aqui, antes de gravitar. Não, tá. Mas se você quiser concluir, porque parece que ficou na metade da frase. Tá concluído, Bruno? Então, a conclusão é que esta comissão dê ciência a todos os deputados federais e ex-experiadores do que aqui for deliberado. Perfeito, doutor Carlos. Eu que te agradeço. Desculpe aí o problema técnico. E eu queria voltar a falar nisso. O deputado Rogério Corrêa agradeceu aqui também a presença de todos, cumprimentou a todos, mas ele teve que se retirar para pegar o avião, certo? Então, ele já teve que se retirar. Mas a gente passa para ele. Então, nós temos uma mudança aqui na Cobra Pau, na Confederação dos Trabalhadores Policiais Civis, o André Luiz Gutierrez vai ser substituído pelo Bruno Viegas. Bruno Viegas. Encontra aqui o Bruno Viegas. Eu já estou vendo ele aqui, por favor, abriu o microfone. Obrigado, Bruno. Três minutos, por favor, Bruno. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de que cumprimento todos os senhores e senhoras deputados que participam dessa audiência. Cumprimento também os presidentes das centrais sindicais, em nome do presidente da Público, nosso presidente José Gose. Os presidentes da Confederação, em nome do Antônio Carlos da Conacate. E todas as lideranças sindicais aqui presentes, em nome do meu amigo Hugo Renê, presidente do Sinfaz Fisco. Quero primeiramente agradecer esse convite e dizer que é muito importante nos organizarmos para a luta contra os retrocessos dessa reforma administrativa. Eu quero ainda agradecer a participação do deputado federal, subtenente Gonzaga, que aceitou o nosso convite e parabenizar pela sua fala, viu, deputado? Muito obrigado. Nós somos testemunhas da sua luta contra essa PEC no Parlamento. Bom, a minha exposição vai ser breve. Estou aqui representando o André Luiz Gutierrez, que é o presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, que está em outra reunião agora em Brasília. Portanto, vamos deixar claro aqui que tanto a Cobra Pol quanto os sindicatos filiados a ela rechaçam essa PEC 32. É inadmissível o desmonte do serviço público, até mesmo porque a maior prejudicada será a sociedade da qual nós também fazemos parte. Então, essa PEC é realmente um desmonte, vai prejudicar muito a população e toda a população tem que saber disso. Imagine, hoje já existe um policial que tem integralidade, paridade e outro sem. Os direitos previdenciários também distintos, a partir da reforma da Previdência. Agora pensem, trazendo para a realidade do policial, pensem em uma operação. Um colega policial vira para o outro e fala, olha, você vai na frente, porque você tem direito ou não. Então, você vai se colocar na frente, porque se você levar um tiro, você tem alguns direitos. Eu que não tenho, vou ficar aqui na retaguarda. Agora, pode haver o que é pior, um servidor com estabilidade e o outro sem. Um servidor falará para o outro, olha, você vai fazer tal serviço, porque eu não tenho estabilidade e isso vai contrariar o chefe do executivo, o parlamentar, o empresário que financiou a campanha. Olha que absurdo. Então, outra questão também, que já foi falado aqui, só para enaltecer, é a promoção por tempo de serviço, pois nós devemos ter o reconhecimento do conhecimento empírico. Isso lá fora, em outros países, países sérios, é muito relevante. Por quê? Um ano de experiência, às vezes, vale mais do que quatro anos de curso superior. Então, é justo que haja realmente essa promoção por tempo e não aquela por quem indica. Temos vários outros pontos de prejuízo com essa PEC. Então, estamos aqui para registrar o nosso repúdio a essa proposta de emenda constitucional. Parabéns a todos que participaram da organização. A Cobra Pol está junto com vocês. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra agora para o Bruno Reis de Figueiredo. Da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB. Bruno. Obrigado, Bruno. Três minutos, por favor, Bruno. Boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Betão. Em vosso nome, cumprimento todos os deputados presentes. Cumprimento também todos os dirigentes sindicais, principalmente aqueles que organizaram esse precioso evento. E faço em nome de todos. São vários amigos aqui. Eduardo Maia, dentre outros vários, que peço licença para não citar, porque a grande maioria aqui são conhecidos e amigos. Quando falamos dessa PEC 32, nós vislumbramos um sinônimo de atequimia jurídica, sinônimo de sucateamento do serviço público e desvalorização do servidor público, sinônimo de retrocesso nos mais variados modos quando se trata de um Estado democrático de direito. Sobre o sucateamento do serviço público e desvalorização dos servidores, é notória, através do claro desvio da finalidade do Estado com essa PEC 32, que modifica, salve melhor juízo, 12 artigos da Constituição Federal com supressões, com revogações e, por outro lado, com várias regras transitórias. Quando tratamos de retrocessos, nós tratamos, seja retrocesso nas carreiras dos servidores, seja retrocesso na democracia do nosso país. Poderia citar aqui vários exemplos, como por exemplo, o ponto principal, são vários pontos, na verdade, mas esse retorno do apadrinhamento no serviço público, princípios institucionais básicos, que estão também retrocedendo, como o valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana. Então, são vários pontos, realmente, que percebemos verdadeiro retrocesso nessa PEC 32. E estamos à disposição na Ordem dos Jogados do Brasil, convidamos a todos vocês, inclusive, para o nosso Congresso Nacional de Direito Sindical, que faremos ao quinto Congresso, em outubro deste ano, neste momento, acredito que será virtual, nos últimos anos. Contamos com mais de 2.500 participantes nesses congressos, discutindo o direito sindical, discutindo todos esses absurdos que vêm ocorrendo nos últimos anos no serviço público. E termino, até pelo avançar da hora, com um breve poema, deputado Betão, se você me permite, que acredito, neste momento, caber muito bem, que chama Carminha Mayakovsky. Abre aspas. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles, entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz, e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. Muito obrigado, contem com a Ordem dos Jogados do Brasil, contem conosco, e sigamos na luta. Muito obrigado, Bruno Reis, sempre apropriado esse poema. Eu gostaria de chamar aqui, nós temos ainda para falar, o João Domingos dos Santos, da Confederação de Servidores Públicos do Brasil, a Marleide. Hoje, temos aqui ainda o Gismar, do Sindicato Oficial de Justiça. Vamos ver se a gente consegue falar aqui. O João Domingos está aqui, encontra-se. João Domingos. Vou passar, então, a palavra para a Marleide Marques de Castro, presidente da CRP. Marleide. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Ok. Então, boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar aqui os integrantes, os integrantes da Comissão de Trabalho, do Previdência e da Assistência Social. E cumprimento também, né, a todos os integrantes das entidades organizadoras desse evento. Ok? E também todas as pessoas que nos acompanham, né, assistindo essa transmissão. Bom, eu saúdo as trabalhadoras e os trabalhadores que, assim como eu, são servidores públicos e eu destaco também a importância, né, do serviço público na construção aí de uma nação verdadeiramente democrática, justa e menos desigual, né. Eu represento aqui hoje o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, né. E o Conselho, ele reconhece a importância dos serviços públicos e de seus servidores para o bem de toda a sociedade brasileira, né. E reconhece e compreende, né, que a PEC da reforma administrativa, ela atinge todos os servidores e todos os serviços públicos do país num momento, assim, em que o Estado deveria estar preocupado em proteger a vida da população, né. Ofertando serviço público de qualidade na área da saúde, investindo em pesquisa, garantindo que o ensino de qualidade chegue para todas as pessoas, né, garantindo a qualidade, a efetividade do serviço da assistência social, da segurança pública, enfim. O serviço público e seus trabalhadores, nesse contexto de pandemia, deveriam estar sendo valorizados, né, e tratados com respeito e sendo estruturados para que a gente pudesse superar essa crise sanitária sem precedentes na história do Brasil e do mundo, né. Porém, pelo contrário, nós estamos sendo humilhados e atacados por essa PEC 32, né. E ela representa, então, assim, uma agressão ao servidor público, ao serviço público e joga nas costas do trabalhador toda a ineficiência da gestão do Estado, né. A reforma, então, como muitos já disseram aí, transforma o governo no nível federal, estadual, municipal em palco de nepotismo, de barganha política, né, e penaliza toda a sociedade brasileira, né. Então, assim, quero também marcar, destacar que se uma das justificativas para a PEC é o fim dos privilégios, né, o que temos que fazer, então, é esse debate, né, de onde que se originam esses privilégios, de onde que origina a estrutura dos auxílios, as vantagens, os modomios no executivo, no legislativo, no judiciário. Porque nós, servidores públicos, nós não sofruímos de auxílio moradia, de auxílio paletó, verbas disso, daquilo, cartão corporativo e nada disso, né. E como já foi lembrado aqui também, a PEC não atinge essa elite aí de servidores e os membros do poder, que são os verdadeiros privilegiados, né. Então, assim, o que está em jogo mesmo, né, é a fragmentação e inoperança do serviço público e o ataque dos servidores públicos, né. Então, a nossa ação deve ser de defesa dos serviços públicos, dos servidores, né. A gente precisa se mobilizar, sim, né, atuar de uma forma articulada, integrada, manifestando nossa posição contrária a esse desmonte do serviço público, né. Como já foi dito aqui, né, várias pessoas citaram essa importância da gente levar essa discussão, né, sobre a PEC para os municípios, né, por meio de audiências, talvez, nas câmaras municipais, né. Porque, assim, a gente sabe que a maioria dos servidores públicos no país estão nos municípios, né, nós servidores municipais somos a maioria. E a maior parte desses servidores, eles não estão informados sobre a PEC 32, não fazem a menor ideia do que está por vir, né. Então, é muito importante que a gente faça debate nos municípios, né. Então, assim, é preciso que a gente deixe nítido para a população mineira e brasileira que o que está em curso aí, né, é essa, é a bomba atômica, né, como já se disse aqui, né. E que é a privatização dos serviços, né, desses serviços, precarização das políticas públicas e a privatização desses serviços que são tão essenciais à população e que são garantidos, né, pela nossa Constituição cidadã. Então, assim, é, acho que é isso, assim, vamos junto, a sociedade, as servidoras e servidores, o povo brasileiro, né, todos nós merecemos respeito, né. Então, vamos junto, vamos criar um movimento amplo e pela defesa e pelo reconhecimento do serviço público e dos seus servidores. PEC 32, não. Então, é isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Muito obrigado, Marleide. Nós vamos chamar agora o Eduardo Maia, que está substituindo o João Domingos Gomes dos Santos, que é da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSTB. Boa tarde, deputado Betão, na pessoa de quem gostaria de saudar todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, agradecer a presença dos deputados que antecederam os federais subtenente Gonzaga e Rogério Correia. Deputado, eu gostaria primeiramente de esclarecer, o João Domingos, ele esteve conosco durante toda a parte da tarde, mas hoje a Confederação Latino-Americana dos Trabalhadores Estatais está realizando uma reunião com 23 países, exatamente para poder tratar da solidariedade internacional ao Brasil em razão da PEC 32. Então, nós tivemos essa ausência do presidente João Domingos e eu, como diretor da CSPB, estou aqui representando. Eu serei bastante breve para conseguir que os colegas possam também participar e pelo limitar do tempo, mas eu gostaria de saudar especialmente a unidade que nós estamos construindo aqui. Veja o senhor que hoje nós conseguimos todas as centrais sindicais reconhecidas junto aos órgãos públicos e mais a CSP com lutas que ainda não, mas que estará, estavam juntas nessa audiência. Nós conseguimos a presença da OAB, instituição importante na história do Brasil, instituição que esteve à frente de grandes lutas no Brasil e hoje se fez aqui representar também. Até agora há pouco esteve conosco o representante do presidente do Tribunal de Contas do Estado, mas infelizmente não pôde ficar até o final, o Pedro Henrique. Mas isso demonstra, deputado, que não só as entidades sindicais, mas a própria estrutura orgânica do Estado tem verificado que a PEC 32, ela desfaz totalmente o modelo de Estado que o constituinte originário, em 1988, construiu. E é um modelo de Estado, de bem-estar social, um modelo que nós não conseguimos sequer ver implantados e já querem instruir. Então, a minha fala nesse momento é pela construção da unidade. Eu que tive a honra de poder ajudar os colegas nessa organização deste encontro e que espero estar com eles também na mobilização da audiência pública que ainda virá, mas principalmente para nós chegarmos até a sociedade. Sabe por quê, deputado, e demais colegas? Porque realmente quem vai ser atingido pelo desmonte do Estado é exatamente aquele que mais necessita, como o Neto e tantos outros aqui já manifestaram, é a sociedade, é a população mais carente. São essas pessoas que nós devemos estar aqui defendendo quando nós defendemos o Estado do bem-estar social. Então, deputado, eu gostaria de agradecer muito a sua atuação, a atuação de todos os deputados aqui contra a PEC 32, contra o desmonte do Estado, contra toda forma de opressão dos mais necessitados. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Muito obrigado, Eduardo Maia, pelas suas palavras. Eu queria passar agora para o último inscrito, que é o Gismar Eusébio, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Minas Gerais, que está numa dupla campanha aí. Boa noite, deputado Betão. Eu saúdo a todos os parlamentares da Casa Mineira, em seu nome, e também cumprimento todos os que me antecederam em suas falas, apresentando de maneira muito clara e objetiva os fundamentos essenciais pelos quais nós devemos rejeitar essa PEC 32. A PEC 32, ela significa um retrocesso imenso nos direitos sociais, nos direitos e garantias individuais, especialmente a dignidade da pessoa humana. Nós precisamos lembrar que os prejuízos que serão apresentados aos servidores públicos estarão caros lá na ponta, que é onde o serviço público é prestado, que são os nossos usuários, geralmente, na grande maioria esmagadora, as pessoas de menor capacidade financeira. Então, hoje, se nós vivíamos uma pandemia, já quase 460 mil mortos. Se não fosse o nosso SUS, se não fosse o nosso tema de saúde público, trabalhando para confrontar essa pandemia, a catástrofe seria muito pior. Eu diria que, nas voltas que a Terra Plana dá, temos, inclusive, muitos servidores públicos que estão com vertigem, com a sensação de que deram um tiro no pé. Porque é granada no bolso a todo momento, é estouro de boiada, é uma sequência de derrotas para toda a sociedade brasileira, desde a reforma trabalhista, previdenciária e, agora, mais essa, esse grande pombo de privatizações e reforma administrativa, que, na verdade, não tem finalidade nenhuma de melhorar o serviço público. Na verdade, ele só quer, realmente, destruir e sucatear. Vários vícios existem, principalmente, projetos de emenda, como, por exemplo, o vício de invasão de competência legislativa, quando a União começa a interferir na esfera de atuação dos entes federados, ferindo o pacto federativo, porque cabe ao Estado, à União e ao município, disciplinaram o regramento, inclusive, sobre a questão da carreira, do plano de carreira do seu servidor. São várias coisas, várias ilegalidades, mas acontece que me chamou a atenção aqui, até saúdo o deputado Rogério Correia, que um lenitivo que foi apresentado através da explanação do deputado Rogério Correia. Ele disse o seguinte, que nós precisamos, e, de fato, aqui estamos fazendo, que é nos unir para levar até a sociedade o clamor e a importância de nos defendermos dessa PEC. Eu gostaria aqui de consultar todos os oficiais de justiça de Minas Gerais, porque não até do Brasil, para lembrá-los, assim como todos os outros setores públicos, nós somos a parte capilarizada que vai em todos os lugares, das casas mais ricas até as casas mais humildes. Nós estamos do lado do povo cotidianamente, portanto, longe de ser uma ameaça, mas que fique registrado que os parlamentares que apoiarem o desmonte do serviço público terão, na base, juntamente com o povo, a voz do serviço público ecoando e dizendo, olha, você foi contra o serviço público, de eleições se avizinho. Então, é bom que fique registrado que a nossa voz precisa ser ouvida. Então, fica o chamamento a todos nós que participemos ativamente da luta contra essa reforma e contra os outros pacotes de maldades que virão. Eu espero que haja sensibilidade, que a população acorde, para que nós nos desviemos desse fundo de poço que está se aproximando. Eu acho que nada tão ruim que não possa piorar, e o governo federal tem capacidade de piorar o que está ruim. Com essas considerações, nós encaminhamos aqui os sindicatos de oficina de justiça, que somos totalmente contra esse medo institucional, e vamos lutar juntamente com todas as outras entidades, moderações, federações, para tentarmos impedir. E também na nossa base, com os nossos deputados, para que isso não vá adiante, que não haja um prejuízo maior para a nossa sociedade e para o nosso povo sofredor, que hoje amarga 14 milhões de desempregados, e mais ainda dos que estão na linha da miséria. Eu rogo a Deus que nós consigamos vencer essa dificuldade juntos. União sempre. Contra a PEC 32, estamos com vocês. Muito obrigado, Gismar, do Sindo Jus, que está em uma campanha também pela vacinação da categoria, que sempre se vacinou com as forças de segurança, porque estão sempre presentes lá nos presídios, trabalhando ainda na ponta, na rua. Sucesso aí na campanha, nós estamos também solidários a essa campanha. Meus amigos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa audiência, e repetindo já, está protocolado um requerimento assinado pelo deputado André Quintão, deputado Celinho, deputado Betão, eu, a deputada Beatriz Serqueira, acredito também que o professor Cleiton, para que a gente possa prosseguir essa audiência. Com certeza, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Assembleia, teve aqui uma aula do que significa essa PEC 32, e as mazelas que trará para o país, com a destruição do serviço público e do servidor público. Uma pessoa tão cara para a sociedade, como nós estamos presenciando esse momento na pandemia. o que seria um dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, sem os servidores públicos, sem o Estado para dar suporte, para poder garantir a vacinação, os auxílios emergenciais, que não era aquilo que o Bolsonaro queria dar, que foi a oposição que conseguiu um auxílio emergencial mais robusto. Então, a importância do serviço público. Então, nós vamos ter a oportunidade de continuar essa discussão. São dezenas de entidades aqui que ajudaram a organizar. Eu acho que não tenho condições de ler todas aqui nesse momento. Eu já fiz citação a algumas. A deputada Beatriz Serqueira, enquanto estava presidindo também, fez citação de várias entidades. Então, para que eu não corro o risco que está repetindo e de alongar essa audiência pública, eu estou recebendo aqui orientação para que nós possamos encerrar essa audiência com algumas colocações aqui que são um ritual. Eu vou tentar achar aqui no meu WhatsApp. Peço a gentileza aqui só para... Aqui está. Então, eu agradeço a participação de todas, de todos. Estou vendo aqui ainda o deputado André Quintão. Um forte abraço. O deputado Celinho de Sintroceu, que é originalmente o presidente dessa comissão. E agradecer a presença de todos e todas aqui. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, gente. Até a próxima.